Agradeço a presença de todos que aqui prestigiam a palestra Debatendo os PPAs nos municípios Nesse momento convido a presidente para dar abertura ao evento Bom dia a todas, bom dia a todos Quero saudar aqui o professor Márcio Seja bem-vindo professor, quero também aqui saudar todos os componentes da Enfoco E dizer que é uma parceria que o Tribunal de Contas já tem há mais de 6, 7 anos E é uma parceria que nos dá muita felicidade Porque a gente já viu várias capacitações, vários frutos dessa parceria Também o governo do estado e a Assembleia Legislativa E hoje nós vamos ter a oportunidade de lançar mais um programa Com relação a capacitação na área de administração pública As noções de licitação, as noções de administração mesmo pública Queria também dar as boas-vindas aos prefeitos que já estão aqui O de Porto Acre, o de Senador Guiomar Os prefeitos estão chegando, suas equipes estão chegando E a gente fica extremamente feliz Mas eu estou vendo também os companheiros lá de Tarauacá Estou vendo várias pessoas, vários vereadores, vereadoras que vieram Nós temos uma situação que esse ano As administrações ainda vão trabalhar o PPA do prefeito passado Até esse ano Mas lá para junho, julho, agosto Já vão ter que começar a discussão do seu próximo PPA dos 4 anos que virão E nós ficamos, eu estava até agora de manhã conversando com o professor Márcio E nós ficamos extremamente preocupados Nós do Tribunal de Contas Porque nós trabalhamos esse ano Junto com o pessoal de São Paulo Junto com todos os tribunais do Brasil O índice de efetividade na administração pública São sete índices Que nós vamos ter a oportunidade de entregar para os prefeitos Uma avaliação em sete índices na administração Cidade, saúde, educação, a questão fiscal Então são sete índices E nós vimos um que todas as prefeituras Todas as prefeituras As 22 prefeituras se saíram muito mal Na verdade foram reprovadas Que foi a questão do planejamento Todas Até Rio Branco Porque a gente pensa que Rio Branco Porque tem mais técnicos É aqui na capital As pessoas saem da universidade Muitas já fazem concurso Para trabalhar na prefeitura de Rio Branco Ia se sair melhor Mas não foi Todas ficaram com uma nota C Que é uma nota que não é boa Nesse índice que a gente Estamos aplicando junto com o pessoal de São Paulo E a gente viu que todo mundo se saiu ruim E aí gente Quem não planeja Principalmente na crise que a gente está vivendo Quem não planeja Vai ter muita dificuldade de fazer Tudo que é preciso na administração Vocês têm o primeiro instrumento de trabalho de vocês Que foram aquele que você fez na campanha Você pegou, disse, conversou Foi lá nos ramais Foi lá nos postos de saúde Foi nas escolas Conversou com a comunidade E a comunidade deu aval Aquele projeto de campanha Que você passou em cada um dos lugares Pedindo o voto da população Aquele projeto é o primeiro instrumento do planejamento Você não pode fugir dele Você não pode ter colocado ali Fez um pacto com a população A população deu aval Disse sim, disse não Aquele outro E disse sim a sua proposta Então é aquele primeiro instrumento Que você vai começar a discutir com a população Como é que nós vamos colocá-lo Na LDO Na lei de diretrizes e bases Como é que a gente vai na LOA Como é que a gente vai dar É colocá-lo no planejamento Da forma com que a lei exige Eu já fui deputada E uma das coisas que eu acho mais difícil É porque muitas vezes O parlamento Ele é chamado mais para legitimar A situação do que participar Como é que uma pessoa que é chamada Para legitimar Ele vai ter poder de acompanhar Poder de cobrar Poder de estar ali atuando Concomitantemente com o planejamento Então o parlamento Ele tem que sair daquele papel Muitas vezes Na maioria do caso Na maioria das vezes De legitimador Para ser um agente Que participa Que cobra Que discute Aquele planejamento Outra situação que eu também vejo Isso Muitos técnicos Nosso estão aqui Professor É que a gente via Que muita gente No seu planejamento Pegava o planejamento De uma cidade E muitas vezes colava Teve situações Aqui no Tribunal de Contas Que nem a cidade A outra cidade Tirou o nome Veio com o próprio nome Da cidade Que o técnico colou Então nós já tivemos Situações aqui Então é por isso Que sempre teve aquelas Aquelas frases Históricas No Brasil Que planejamento É mais para cumprir tabela E hoje nós estamos vendo Que quem não planeja Não executa Com capacidade Com eficiência Para transformar A vida das pessoas Então o Tribunal Pensando nisso A gente Tem essa parceria Com a Enfoco A Enfoco tem trazido Pessoas maravilhosas Essas palestras Elas saem para a gente A custo zero A gente não paga nada Por essas palestras E são palestras De níveis sensacional Eu quero dizer para vocês Que eu participei Da DIA Autismo E eu fiquei encantada Para vocês terem a ideia A moça A professora que veio Falar sobre autismo É a nossa representante Brasileira A nível mundial Nas diretrizes Que o mundo coloca De parâmetros Curriculares Para todo mundo Ela era a representante Veio aqui no Acre Deu uma palestra maravilhosa Encheu o teatrão Então a gente sabe Que esse período É um período mais complicado Que a gente está vendo As diplomações no município Mas essa discussão É a discussão Eu acho que Uma das discussões Mais importantes Então o tribunal Abre as portas O tribunal está Muito preocupado Com os planejamentos Não esqueçam Depois de todo Quando o planejamento Tiverem direitinho Mandar para o nosso Eleges Vocês Depois que qualquer lei Que vocês aprovam Qualquer lei 15 dias Tem que mandar Para a gente Se não Vocês terão Que responder E aí Preocupado Com essa situação A gente hoje Está nesse Nesse momento Aqui Então fico muito feliz Professor Seja muito Muito bem-vindo Nós estamos Muito felizes De ter uma pessoa Com a sua capacidade Estamos muito felizes Dessa parceria Com a Enfoco E a gente espera Que a gente possa Ter uma manhã Muito feliz Que a gente saia aqui Com os prefeitos Empoderados Os vereadores E a equipe técnica Empoderado No sentido De dar Os primeiros As primeiras noções Os primeiros Caminhos Para que a gente Possa fazer Uma administração Que o povo merece Vocês colocaram Vocês foram E pediram O voto Da população Isso é muito sério Você É uma das coisas Mais lindas É representar O ser humano Você Vão representar A cidade De vocês Muitos nasceram Naqueles municípios Muito é vizinho Leva o filho Na escola Vai no supermercado Comprar ali A feira Vai Está ali no dia a dia Está no mercadinho Está no dia a dia Ali da cidade Então É muito bonito Eu acho que uma das coisas Mais bonitas É representar É falar pelo povo É sentir as dores Do povo É dizer onde é que está Aquele problema E mais bonito É prefeito Porque você vai ter condição De realizar Você vai ter que Aquele instrumento Que é um instrumento De planejamento Que foi O planejamento Foi a campanha Foi o documento De campanha Você agora Vai ter condição De colocar Em É Dar vida Aqueles Montes de coisas Que você Compactuou Você Fez aquele pacto Com a população Isso é muito bacana Eu espero Eu espero que Deus Estejam com vocês Estejam Lidei Muita saúde Para que vocês Possam Levar isso adiante Que tenham Uma boa administração E nós aqui no tribunal Vamos estar como parceiro Sempre dando A nossa O nosso primeiro momento É orientar Nosso primeiro momento Nunca é de multar Nunca é de penalizar É o primeiro É de orientar É a nossa missão É principalmente orientar Quando chega a parte De punir Nos deixa muito triste Porque também Nós erramos Naquele percurso Nós também Toda vez que a gente Está punindo alguém O tribunal de contas Errou Na parte Da orientação Nós também Pegamos Então isso a gente Não gosta Então a gente Queria Assim Ficar Na verdade Nós estamos Extremamente felizes A escola de contas Está extremamente feliz Em fazer essa atividade Sejam todos e todas Muito bem-vindos Obrigada Obrigada Conselheira Em nome da Conselheira Presidente Gostaria de saudar O prefeito eleito De senador Guilmar André Luiz Prefeito eleito De Assis Brasil Antônio Barbosa Prefeito eleito De Porto Acre Benedito Cavalcante E a vice-prefeita De Porto Walter Na Gilda Francisca da Macena Nesse momento Convido o coordenador De implantação De projetos Do Enfoco Jean Carlo De Paula Que vai fazer A apresentação Do programa Em administração Pública Municipal Bom dia a todos Bom Cumprimento todas As autoridades Aqui presentes Prefeitos E servidores Para a gente Contribuir Com o conhecimento Juntamente Em parceria Com o tribunal Com a Assembleia E com o governo Nos engrandece muito Eu vou fazer Uma breve fala Aqui só Cumprimentar Realmente todos vocês Para que a gente Possa dar início A palestra Do professor Marcio Mas de antemão Já direciono A presidente Naluc 2017 É um ano De muitos Projetos E com certeza Mais encontros Como esses Virão Para engrandecer Ainda mais A administração Pública Afinal Levar conhecimento Aos servidores E contribuir Com a educação Do Brasil Nesse caso Hoje Do estado Do Acre É a nossa missão Levar conhecimento Principalmente Na área De educação E de gestão Pública Que são os nossos Vies De antemão De antemão Também já agradeço Professor Marcio Obrigado Por ter aceito O convite Do Foco Para estar aqui Hoje No estado Do Acre E agradeço A presença De todos Que nós teremos Uma manhã Muito proveitosa Como a Ben Colocou A presidente Nalu Planejamento Já foi sinônimo Apenas de Cumprimento De tabela Hoje em dia A gente sabe Mais do que ninguém Que ter um bom Planejamento É ter um bom Resultado Final Então planejar Hoje É parte crucial De uma boa gestão Eu também quero Aproveitar Que nós estamos Nesse momento Mágico De final de ano Presidente Nalu Presidente Diretor Da escola De contas Conselheiro Polanco Também o presidente Ney Amorim Da Assembleia E o governador Doutor Tião Viana Cumprimentar Todos os seus Pares e servidores Desejar um feliz Natal a todos Um Natal mágico E que 2017 Venha aí Com muita saúde E muita sorte E competência Para todos os novos Prefeitos e vereadores Eleitos Então em foco Está à disposição De vocês Para contribuir Não só com essa palestra Hoje Nós temos aí Um projeto Que já se passa De um ano De um curso Aprofundado De administração pública Temos um novo curso Agora também Na área de licitação E contrato Que é um título De MBA Interessantíssimo Partindo dos princípios Da nova lei De licitações Que é extremamente Importante Para vocês Então em foco Eu estive Em março Desse ano Tive a honra De conhecer Os 22 municípios Estive presente Nas 22 cidades Aqui do estado Então em foco Mais do que nunca Se coloca Se coloca à disposição De vocês Então meu muito obrigado Um excelente 2017 A todos Obrigado Obrigada E nesse momento Farei a leitura Do currículo resumido Do professor Márcio Assunção Mestre em administração Pela Universidade De Extremadura UMEX Espanha Título revalidado Pela Universidade Federal do Rio Grande Do Norte Graduado em ciências Contábeis Pela Universidade Estadual de Ponta Grossa Pós-graduado Em auditoria interna E controladoria De gestão Pelo Instituto Superior De pós-graduação Nesse momento Para proferir A palestra Debatendo os PPAs Nos municípios Professor Márcio Assunção Bom dia a todos É um prazer Estar aqui com vocês É uma honra Muito mais que um prazer É uma honra Estar nesse belo estado Não conhecia O estado do Acre Nem Rio Branco É a primeira vez Que estou aqui Mas foi muito bem acolhido E com certeza Eu vou levar Boas impressões Desse belo estado Nós vamos estar Debatendo a questão Do planejamento Na administração pública Que bom Que nós temos aqui Prefeitos eleitos Pessoas Vejam Nem estão Na gestão Não estão ganhando Diária Provavelmente Para estar aqui Estão tirando dinheiro Do bolso Para estar aqui Presentes nesse evento Mas pessoas Interessadas Interessadas Em fazer acontecer Em dois pontos E como era Na minha cidade As pessoas Me conheciam Citaram o nome Dos meus pais Citaram lá O nome Do seu Durval Meu pai E da dona Maria Minha mãe E eu disse Olha Essa parte do currículo É a mais importante Que eu Tive Toda a minha vida Porque se não fosse Essa base Meu pai Minha mãe Não estaria Nem um pouquinho Aqui Disposto a estar Aqui com vocês E neste evento Nós fomos debater Lei de diretrizes Orçamentárias Na minha cidade E eu achei Estranho Achei interessante Porque tinha Muitos funcionários Da prefeitura Então logo Nós terminamos O debate Sobre a lei De diretrizes Orçamentárias O diretor De gabinete Agora o pessoal Pode voltar Para a prefeitura Como assim Voltar para a prefeitura O pessoal Não veio aqui Debater Não estava aqui Só para tirar foto Eu falei Puxa Isso é triste Na minha cidade Eu ia escutar Uma coisa dessa Para encher Auditório Ter que convocar Servidor Para ir lá Mas eu tenho certeza Que hoje Quem está aqui Está porque Está pensando Na administração O nosso Debate Aqui com vocês Será em torno De uma hora e meia Eu pretendo Apresentar aqui Algumas considerações Uma hora e meia Para debater Um tema Extremamente importante E há poucos dias atrás Eu assisti a uma palestra A pessoa disse assim Eu não vim trazer soluções Eu vim colocar Interrogações Na cabeça de vocês E é Nesse sentido Nesta hora e meia Eu quero provocar Os senhores Principalmente Aqueles que foram eleitos Para saber que O planejamento Vai sim Fazer parte Da vida Do gestor público Cada vez mais Cada vez mais Nós temos que pensar No planejamento Esqueçam Essa história De que o planejamento É feito só Para atender o tribunal Esqueçam Essa história Do copiar e colar Como falou A nossa presidente Isso é verdade Eu já vi isso Você pegar Uma lei orçamentária Do município E está lá O nome do outro prefeito Lá no meio Como assim O cara é prefeito De um lugar Está na lei Do outro município Interessante isso E quem nunca fez isso O copiar e colar Esquecer de apagar É coisa que acontece Mas esqueçam isso Cada vez mais Nós vamos ter que Capacitar as nossas equipes Cada vez mais Nós vamos ter que Estar preparados Para fazer O melhor planejamento Durante essa hora e meia Eu pretendo Convencer a todos A todos Que estão aqui De que Este papel De planejar É de extrema importância E sem ele Nós vamos ter dificuldades Ok Fui alertado Pelo Jean Que nós teremos Perguntas Então se você quiser Escrever Ao final Escrever a pergunta Ao final Nós vamos estar aqui Respondendo Como diz lá o Silvio Santos Se eu souber Eu respondo Se não souber Eu passo Não sei tudo Mas com certeza Estaremos aí Debatendo as perguntas Que vocês estarão apresentando Se você quiser Ao final Do evento Usar o microfone E fazer as suas considerações Também não tem problema nenhum Nós estamos entre amigos Um público seleto Para debater um assunto Tão importante Tá ok Então vamos lá Quando o pessoal do Enfoco Fez este contato Para nós estarmos aqui Eles apresentaram Alguns desafios Do planejamento E esses desafios Ah ótimo Obrigado E esses desafios Do planejamento Estavam aí A falta de vinculação Do PPA A ausência De uma padronização Oficial As metas Para a LDO A elaboração Do quadro Do detalhamento Da despesa E o conhecimento Necessário Dos integrantes Do poder legislativo E muito bem Falou a nossa Presidente Sobre essa questão Da importância Do conhecimento Pelo poder legislativo Do orçamento Poder legislativo Está lá Como representante Do povo Foi eleito Para isso Eu Pessoal às vezes Me pergunta Ah você Assiste programa Eleitoral Eu digo assisto Eu gosto de assistir Programa eleitoral Porque eu me divirto Eu me divirto Você vai dizer Se diverte Não Eu me divirto Porque eu vejo Algumas pessoas Que não tem noção Nenhuma Falando coisas Prometendo coisas Num programa eleitoral Uma campanha eleitoral E vejo outras pessoas Com boas Boas propostas Que daí é claro Vou acabar levando O meu voto O voto do cidadão Márcio Mas essa questão Do conhecimento Do poder legislativo Certa vez Eu conversando Com um candidato A vereador A pessoa não sabia Que Eu entendi Alguma coisinha Da administração pública A pessoa disse assim Veja Márcio Eu estou sendo candidato Mas está difícil Por quê? Porque o poder público Tem que gastar 25% com educação É verdade Tem que gastar 15% com saúde É verdade Isso é verdade E tem que gastar 60% com pessoal Também De certo modo É verdade Então se eu somar 60% Mais 25 Mais 15 Acabou o dinheiro Se a pessoa For um desavisado Fica até com dó Capaz de dizer Não, espera aí Pega aí 10 reais Leva aí Não Este pseudo Candidato Estava um pouquinho Equivocado Porque ele não conhecia A legislação Como aplicação Da legislação Porque é claro Dentro dos 25% Da educação Nós temos Despesa com pessoal Que também está Dentro dos 60% Dentro dos 15% Da saúde Nós temos A despesa do pessoal Que também está Dentro dos 60% E eu gasto Com educação e saúde Não mal sabia Esse candidato A vereador Que é Um mínimo Um patamar mínimo A ser atingido E o gasto Com pessoal Despesa com pessoal 60% É o teto máximo Do gasto Então uma coisa Uma coisa Outra coisa Outra coisa E as coisas Não se confundem Então muito triste Escutar isso De uma pessoa Que quer De repente Estar representando A população Tem que estudar Um pouquinho mais Então precisamos sim Que o legislativo Esteja preparado Esteja preparado Para poder questionar Para poder debater Com o poder executivo O orçamento Debater com o poder executivo Essa questão do planejamento Bom, começo O nosso debate Com uma frase Do Renato Russo Faz parte da música Do Renato Russo E ele Já afinado Renato Russo Poeta E ele sempre dizia Ninguém respeita A constituição Mas todos acreditam No futuro da nação Que país é esse Que país é esse Onde se fala Em corrupção Onde Ah, sei lá A coisa que foi feita Na Petrobras Está errado Mas Incluir Recibo frio No imposto de renda Não é errado Porque isso é Eu que faço Então Precisamos sim Respeitar a legislação Legislação É para ser respeitada Também Quero já De antemão Dizer Para os Futuros gestores Que aqui estão presentes E fiquei feliz De saber Que são vários Que este ano De 2016 E provavelmente Quando você lançou A tua candidatura Quando o partido Te escolheu Para ser O candidato Lá Prefeito A vereador Não estava Esta configuração Que está hoje Quem imaginava Que o Donald Trump Ia ser eleito Ninguém Lá no começo Quer dizer Só os corregionários Dele É claro Quer acreditar Mas o resto Do mundo Dizia Não Esse cara Não vai ser eleito Não vai acontecer Não vai acontecer Vai comandar A nação Mais poderosa Do mundo Quem imaginava No início De 2016 Que o Eduardo E veja Eu não tenho Aqui partido político Não tenho Não estou Aqui julgando Ninguém Não estou Dizendo O Cunha O PMDB Seja lá Quem for Está certo Está errado Não é isso Mas quem imaginava No início De 2016 Que o poderoso Eduardo Cunha Estaria fora Do comando Do congresso Mais do que isso Visitando lá O pessoal Brinca A República De Curitiba Vocês me perguntaram Você mora Na República De Curitiba Eu falei Moro Mas não moro Em condomínio Fechado Não tem nada De condomínio Fechado Quem diria No início De 2016 Lá na virada De 2016 Que nós Teríamos um impeachment E também Não quero Entrar No mérito Está certo Ou está errado Não quero Não é para isso Que estou aqui Mas quem diria Um momento histórico Eu na minha existência Nos meus 51 anos Eu vi o do Collor E agora este O segundo impeachment Que eu tive A possibilidade De assistir E por fim Quem diria Que em 2016 Nós teríamos Esta crise Instalada No nosso país Esta crise Que não Quer nos abandonar Que está corruindo Salários E empregos Enfim Orçamento doméstico Está aí judiando Da população Quem diria E vejam Nós estamos falando Em 2016 E 2017 E 2018 E 2019 Os senhores Que estarão aí À frente Das administrações Municipais Como será Por isso Precisamos pensar Em planejamento Por fim Nessa motivação Vejam o que disse O Barão de Tararé Que não era Barão Coisa nenhuma Ele se intitulava Barão O orçamento É uma conta Que se faz Para saber Como devemos Aplicar o dinheiro Que já gastamos Boa parte Do orçamento Que os senhores Terão para administrar Ele já tem Destino certo Ele já Não tem Como mexer Muito Por que? Você tem que gastar Com educação Saúde Despesa com pessoal Você tem que passar Para o legislativo O Estado Tem que passar Para o judiciário Tribunal de contas Ministério público E assim por diante Boa parte Desse orçamento Já está Dentro das caixinhas Você não vai conseguir mexer Você vai ter Uma massa De manobra Muito pequena Em relação Ao teu orçamento Tem massa De manobra Claro que tem Dá para ser Criativo Dá E por fim A desgraça Que se abateu Sobre a Chapecoense Sendo falada Pelo mundo E que também Eu não estava lá Eu não sou Eu não sou Especialista Em avião Não entendo Motor de avião Essas histórias O pessoal Fala Entendo Motor de avião Eu não entendo Motor de avião Mas o que se fala Na mídia É que ocorreu Um probleminha De falta De combustível Falta De planejamento Falta De planejamento Quiseram economizar Com algo Que não poderia Ter economizado E acabaram Destruindo aí 70 e tantas Famílias Com essa desgraça Poderia Poderia incluir Aqui Nesse slide Essa questão Do planejamento Hoje de manhã Eu estava assistindo Um jornal E eu sei Que aqui Nós temos Várias pessoas Que torcem Poderíamos incluir Aqui a queda Do Inter A queda Do Inter Hoje de manhã Eu assisti Ontem Eu vim no avião Com um gremista Sentado do meu lado O cara com a camisa Do Grêmio Com a bandeira Do Grêmio Na mão Foi assistir lá O Grêmio Ganhar E falando Que mais do que Ganhar A queda do Inter Era a satisfação dele Claro Aquela rivalidade Do futebol Mas Quem imaginava No meio futebolístico Que o poderoso Inter Nunca havia caído Para a Série B Estaria na Série B Este ano Aquela história De time grande Não cai Caiu Caiu Então não incluindo A minha palestra Mas Está aí Planejamento E hoje de manhã Provavelmente Vários dos senhores Assistiram O jornal O presidente Falando Fizemos um planejamento Que não deu resultado Fizemos um investimento De uma forma Que não chegamos Aonde queríamos E ainda ele falou Mais vergonhoso Do que Cair É você não ter lutado Para não cair O suficiente Para não cair Então Também A questão De planejamento E por fim O que vai resolver Todas as questões É o planejamento Só que Nós temos que lembrar Que a PEC 241 Virou a PEC 55 Também vai mexer Com as nossas vidas Vai mexer Com a questão Do Do dinheiro Que vai estar circulando No nosso país Muito importante Isso aqui Vai mexer Sensivelmente Com a administração Que os senhores Estarão fazendo Nos próximos anos Limitação de gasto Dinheiro mais curto Cobertor mais curto Mas o que acontece A população Não vai deixar De crescer Os filhos Dos casais Não vão deixar De surgir Então você vai Ter que ter escola Você vai ter que ter Saúde Você vai ter que ter Transporte escolar Só que Vai ter uma PEC Dizendo Corta gasto Reduza o gasto Não gaste Folha de pagamento Teremos o crescimento Vegetativo da folha Necessidade de concurso E assim por diante Essa PEC Então mais do que nunca Mais do que nunca Precisamos pensar Na questão do planejamento Mais do que nunca Temos que estar Preparados Para enfrentar Esse problema De falta De recursos Que nós teremos Aí pela frente Há uns minutos Antes de nós Entrarmos aqui Nesse debate Com vocês Estava conversando Com a nossa Presidente E ela estava Falando da Preocupação dela Com relação Aos municípios E com relação A essa questão Do planejamento E ela falou Citou Até na fala dela O IEGM Que é o Índice de Efetividade Da Gestão Municipal E a preocupação Dela Que um dos Pontos Que anota Dos 22 municípios Aqui do Acre Não foi muito bacana Foi justamente Essa questão Do planejamento E ela citou Que o município De Rio Branco Todo ano Tem Enfrenta Essa questão Da enchente Caramba Todo ano O Rio Vai subir Seria uma Insanidade Nossa Tem enchente Onde é que surge Todo ano Tem Então Parabéns Para o município De Rio Branco Que incorporou No seu planejamento Nessa questão Das enchentes Lá no estado Do Paraná Certa vez Nós estávamos Debatendo Essa questão Da abertura De créditos Especiais Aliás De créditos Extraordinários Perdão Abertura De créditos Extraordinários E o que aconteceu Teve uma seca Muito forte No norte Do Paraná Deu lá Perda De quebra De produção Caiu a arrecadação Vamos abrir Créditos Extraordinários Que a Lei 4.320 A nossa Constituição Permite Muito bem Aí o pessoal Ligou Como que faz Para abrir O crédito Extraordinário Aí Fala Márcio Como que faz Eu disse Olha Diga para esse pessoal Ligar lá em Blumenau Brincando É claro Depois nós respondemos Diga para eles Ligarem lá em Blumenau Que Blumenau É especialista Em créditos Extraordinários Por quê? Porque todo ano Tem enchente em Blumenau Todo ano Destrói a cidade E assim por diante Então todo ano Eles decretam lá Estado de calamidade pública E abrem crédito Extraordinário Então brincadeira A parte Mais uma coisa Que já se incorporou A vida lá Do município de Blumenau Seguindo Essa história Do planejamento Ela não é nova No nosso país Tendo como marco A mais recente A lei 4.320 de 64 A lei 4.320 de 64 Ela instituiu O orçamento programa O que que é O orçamento programa? O senhor já sabe E a nossa presidente falou Os nossos futuros gestores Quando subiram no palanque Que fazer a sua campanha Assumiram compromissos Com a população Se eleito for Vou fazer isso Se eleito for Vou fazer aquilo Foi eleito O que que ele tem que fazer? Cumprir com seus compromissos De campanha É claro Porque isso é um compromisso Com a população Bem falou a nossa presidente E esses programas De governo Vão estar no nosso orçamento Vão estar dentro Do nosso orçamento Através do orçamento programa Então por que que se gasta Dinheiro com educação? Porque nós temos um programa Chamado sei lá Educação para todos Saúde para todos E mais importante do que isso O motorista da ambulância Tem que entender Que ele dirige uma ambulância Não por dirigir Que ele está fazendo parte De um programa Chamado sei lá Saúde para todos Ou saúde de qualidade Seja lá qual for o nome bonito Que você dá o programa Esta pilotar a ambulância É muito mais do que pilotar É dar atendimento A um programa de governo Que surgiu lá Nas bases Lá da eleição municipal No compromisso de campanha Isso vem da lei 4.320 de 64 Em 88 Tivemos a nossa constituição O nosso Ulisses O senhor Constituinte E 88 Foi um marco Onde se consolidou Essa questão do planejamento Plano plurianual Lei de diretrizes orçamentares E lei orçamentária anual Os três instrumentos De planejamento Utilizados na nossa Na gestão pública Porém Em 88 Com a nossa constituição Surgiu a LDO Lei de diretrizes orçamentares Mas é aquela Ficou naquele Melo limbo O que vamos fazer com a LDO Para que serve Como que se operacionaliza Enfim Não se sabia muito O que fazer 2000 Surgiu a lei De responsabilidade fiscal Essa sim Essa veio Para pegar o BIR Pegar no pé da turma Ela disse o seguinte Sempre Você deve manter o equilíbrio A lei 4.320 Diz lá na lei Sempre que for possível Você mantém o equilíbrio Você chegava para o gestor E dizia Gestor Por que você não manteve o equilíbrio Ele dizia Não foi possível Porque está escrito na lei A lei é de responsabilidade fiscal A lei complementar 101 Dizia Não Você sempre tem que manter o equilíbrio E esta lei Certa vez Eu assisti a uma palestra Com um dos juristas Que elaborou a lei Antes dela ir para o congresso Para a votação E ele disse assim Quando nós terminamos a lei Quando nós concluímos o projeto da lei Nós pegamos ali Todos os juristas Que participaram do debate Fomos para um hotel Se trancamos no hotel E fomos só fazer um pente fino Uma avaliação da lei Chegando lá no hotel Ele disse bem assim Esse jurista Ele disse assim Não pessoal Eu vou ficar com o artigo primeiro da lei Para avaliar Daí o pessoal disse Você está de sacanagem Está de brincadeira com nós Você vai pegar o artigo da lei Ele falou Não, realmente Vocês têm razão É muito Eu vou ficar só com o parágrafo primeiro Do artigo primeiro Por quê? Porque no parágrafo primeiro Do artigo primeiro Está todo o espírito Da lei de responsabilidade fiscal Está o tripé Que essa lei está baseada Que é planejamento Transparência E controle Esse tripé Que dá toda a sustentação Para a lei de responsabilidade fiscal E o que que Veio disso? Ela determinou mais transparência A partir dali Da lei de responsabilidade fiscal Começou-se a dar mais transparência Aos atos Ainda Planejamento Para resultados Voltado para esses resultados E vejam Apesar Dos legisladores Estarem aí O congresso Estarem aí Mergulhados Em CPIs Enfim Eles têm a obrigação De fazer leis E está em tramitação A lei de qualidade fiscal Ainda não saiu Mas vai sair A lei de qualidade fiscal Que vai substituir A lei 4.320 E essa lei De qualidade fiscal Ela vai dizer Não basta você gastar Porque hoje Vejo que interessante Essa história Do gastar Você constrói um hospital Compre equipamento Mas não contrata médicos Você cumpriu O índice da saúde E cumpriu Porque você gastou Agora Efetivamente Aquilo atender a população? Não Não serviu para nada Porque nenhuma viva alma Foi atendida Naquele hospital Então a lei De qualidade fiscal Diz Não basta só gastar Temos que gastar E gastar certo Buscar o gasto certo Além do que O detalhamento Do PPA E da LDO Começou-se a dar Mais importância A lei de responsabilidade fiscal Que deu-se a importância Para o PPA E para a LDO Ainda Metas e riscos fiscais Isso aqui Eu cada vez Que eu leio A lei de responsabilidade fiscal Cada vez Que eu olho Para essa exigência Do anexo De metas E o anexo De riscos fiscais Eu fico maravilhado O cara que fez isso Merece um lugarzinho no céu A nossa vida Você O que você faz Para se dar bem na vida? Você tem que fazer Saber o quanto Que você ganha E saber o que pode Te prejudicar Então O que você faz Na tua vida? O anexo De metas E o anexo De riscos fiscais É isso que você faz Para se dar bem na vida Nada mais Na administração pública Veio uma lei Implementando o anexo De metas E o anexo De riscos Ainda Essa compatibilidade É a exigência Da lei De responsabilidade fiscal Compatibilidade Entre PPA LDO E LOA Para quê? Para tirar Do sonho Tirar Daquele nível De sonho De imaginação Um orçamento Trazer ele Para a realidade Trazer ele Para realmente Resolver problemas Da população Levar a melhor Situação 2008 Nós tivemos As normas Brasileiras De contabilidade Aplicada Ao setor público Pessoal Pessoal Que é da área Contábil Que está aqui Sabe da importância Dessas normas No Brasil Nós temos aí Um país De dimensões Continentais Então cada um Fazia Interpretava A lei 420 De acordo Com a sua Imaginação De acordo Com o que melhor Lhe atendia Veio as normas Vieram as normas Brasileiras De contabilidade E dizer Não Pare com isso Contabilidade É uma só Uma ciência E se faz De um único jeito Então hoje O Estado Do Acre O município Do Rio Branco Faz a sua Contabilidade Da mesma forma Que o município De São Paulo Ou que o Estado De São Paulo Está fazendo Guardadas De vidas De dimensões Então é importantíssimo As normas De contabilidade Agora Dia 23 Do 9 De 2016 Vejam Faz aí Dois meses Dois meses E pouquinho Foi publicada A norma brasileira De contabilidade Aplicada Ao setor público Técnica Do setor público Que trata Da estrutura Conceitual Da contabilidade Essa norma Veio revolucionar De novo A contabilidade De novo Alerta Os contadores Que estão aqui Que ainda não deram Uma olhadinha Voltem para casa Hoje E deem uma olhadinha Nessa estrutura Conceitual As pessoas Que não São da área Contábil É claro Não tem Obrigação De entender De forma Aprofundada O que eu estou Falando Mas as pessoas Que são da área Contábil Esta norma De contabilidade Revogou A resolução 750 Que tratava Dos princípios De contabilidade Aí Essa semana Eu estava lá Na universidade Debatendo isso Com os professores Alguém falou Quer dizer que a contabilidade Não tem mais princípios Eu falei Gente Não é isso Que eu falei Eu falei Que não existe Mais uma norma Que estabelece Os princípios Mas os princípios De contabilidade Sempre vão existir Aliás Era só no Brasil Que existia Uma norma De contabilidade Que estabelecia Princípios No resto do mundo Não tem essa norma No resto Só o Brasil Estava certo Então acabou Se revogando Essa norma Importantíssima Essa norma Importantíssima Para nós Contabilistas E o que mudou Nessa trajetória De 64 para cá Mudou Muita coisa E aliás Ainda temos Muito a mudar Mas mudou Muita coisa Primeiramente Olhando ali Nossos quadrinhos O orçamento Passou a ser baseado No planejamento Cada vez mais O orçamento Tem que passar Por essa fase De planejar Bem planejar O orçamento O PPA Ele tem duas dimensões A dimensão estratégica Aonde eu quero chegar Agora ela também Tem que estar Preocupada Com a situação real Ele tem que estar Preparado Para levar O município Até um determinado ponto Que é onde Nós desejamos Que ele esteja Mas só que nós Temos que resolver Os problemas Que hoje estão Lá no município Então ela tem O PPA tem Essa dimensão Essa dupla dimensão De ser estratégica Mas ao mesmo tempo Está tratando De uma realidade Que vem do passado Além disso O que mais O controle O controle O controle Sobre os gastos E ali fala O controle Sobre fontes De forma muito rápida O que é uma fonte De recurso De forma muito simples Simplora Essa explicação Eu uso lá Para os meus alunos Lá na Universidade Positiva A fonte É como se fosse Um pote de dinheiro Você Vai sair em férias Você diz assim Não Eu vou abrir Uma caderneta E poupança Para colocar dinheiro Porque eu vou Para a Europa O ano que vem Então se coloca Dinheiro lá Da viagem para a Europa Você chama lá Cadena de poupança João da Silva Europa O ano que vem Quando você for Para a Europa Da onde você vai Tirar o dinheiro Daquela caderneta De poupança Se você pegar o dinheiro Da caderneta De poupança Da Europa E usar para gastar No mercado Vai dar problema Não vai dar certo O teu planejamento Então isso é a fonte De recurso Ligar a receita Com o gasto É importantíssimo Isso aí Lá no Paraná Presidente O governador Lançou um programa Chamado Escola Mil Agora Recentemente Segundo semestre Esse programa Visa a reforma De mil escolas Como que será Operacionalizado Este programa O governo do estado Vai repassar Para o diretor Da escola Até 100 mil reais Numa conta Específica Vai ser feita Uma licitação Guarda-chuva Uma licitação Zona grandona Onde os licitantes Vão ganhar A licitação Vão executar A obra E após o engenheiro Dar o atesto Dizendo que A obra está ok O diretor Da escola Vai liberar O pagamento Para o licitante E aí Uma exigência Que foi feita Pelo controle Foi que fosse Colocado esse dinheiro Numa conta A parte Uma conta Que não podia Ter outras Movimentações E que toda Movimentação Que aparecesse No extrato Teria que aparecer Ter a motivação Do pagamento Então não pode O cara ir lá E sacar Ah, eu quero sacar Cinco mil aqui Sacar cinco mil Porque eu vou pagar Mil aqui Dois mil lá Três mil Não Ele vai pagar Mediante Ou a emissão De cheque Ou a transferência Para a conta Do fornecedor Do licitante Para dar Mais transparência E conversando Com os diretores Das escolas Eles foram Enfáticos Em dizer Alguns disseram Em março 100 mil reais Não vai fazer Nem cósica Por quê? Porque o colégio Que eu sou diretor É enorme Vai dar para Reformar lá O banheiro Outros diretores Disseram Olha, isso é Muito mais dinheiro Do que eu já vi Em cinco anos Para fazer reforma Então, mas enfim O Estado vai tentar Atender mil escolas Por isso Escola mil O nome do programa Muito bom Controle Controle Ainda Fiscalização Por parte do Tribunal de Contas Pessoal Tribunal de Contas Está se especializando Tribunal de Contas Está se informatizando A nossa presidente Falou do IEGM Hoje você consegue Comparar o município Do Acre Com o município Lá do Rio Grande do Sul Por quê? Porque você tem Um estudo Que foi feito No Acre E outro lá No Rio Grande do Sul Que você consegue Fazer essa Comparação Estudo é padronizado Cada vez mais A informática Vai fazer parte Da nossa vida E lamento Informar os senhores Não só Na área pública Mas na nossa Vida privada A Receita Federal Do Brasil Está se preparando Para apertar Cada vez mais Daqui a pouco Nós vamos receber A nossa declaração Pronta A Receita Federal Comprou Um computadorzão Alguns anos atrás Que o apelido dele Era T-Rex Aquele bicho Que matava Todos os outros Devorava E o programa Que rodava lá É o Arpia O Arpia Que é uma ave De rapina Então imagina Um T-Rex E uma Arpia Vai sobrar Para o contribuinte Mas não tem escape Cada vez mais A informatização E os tribunais De contas Estão partindo Para isso Porque Nós temos limite De gasto Com o pessoal Nós não temos Receita o suficiente Para manter Um quadro De servidores Enorme Então é Informatizar O que mais ainda Aumento Da transparência Hoje o cidadão Manda Um pedido Pela lei De acesso A informação E não precisa Dizer Para quê Imaginaram isso Alguns anos atrás Alguém imaginava Para que esse cara Quer saber Quanto que eu Empenhei Aqui Não Hoje você tem Que colocar Na tua página Quanto que você Empenhou Liquidou E pagou O salário Dos servidores Públicos Está na página E quando foram Colocar na página Algum pessoal Dizia Porque vamos Ser sequestrados Porque o meu cunhado Não vai vir pedir Dinheiro Imprensa Nada aconteceu Ninguém morreu E está lá na página Então transparência Cada vez maior Pressão Para a participação Popular A população Está cada vez Mais querendo Participar A imprensa Hoje de manhã Estava aqui Fazendo entrevista Com nós A imprensa Está de olho Nessa questão Do orçamento Do planejamento E ainda Planejamento Voltado Para os resultados Não é só Gastar Não é só Jogar o dinheiro Lá na educação Na saúde Tem que melhorar A nossa Presidente Falou Do IEGM Mas vejam Se eu gastei Dinheiro Com educação Será que melhorou O meu IDEB Se eu gastei Dinheiro Com saúde Será que melhorou E certa vez Eu assisti Uma palestra Com o secretário De educação E ele disse Bem assim Eu não tenho Como medir Se eu gastar 50 mil 100 mil Ou 500 mil No treinamento Do professor De matemática Eu não tenho Como medir Se esse 50, 100 Ou 500 Vai elevar O conhecimento Do aluno Um pouquinho mais Um pouquinho menos E eu falei Isso é um absurdo Ele falou Mas Márcio Existe uma Um entorno Que não é só O gasto Não é só O dinheiro Que eu coloco Lá no treinamento Ele falou Treinamento Professor de matemática Não é só O treinamento Professor de matemática Que traz o resultado É o entorno É o aluno Estar com a merenda Na barriga É o aluno Ter o transporte De qualidade É a carteira Para ele sentar Enfim Ter as demais condições Então não é só isso Então é um conjunto De fatores Resultado Resultado Ainda Com a reação Ao nosso planejamento Aqui a parte Mais técnica O PPA Ele deu a iloa Que esse é o nosso Enfoque de debate E lembrando De um cara Que de vez em quando Fica esquecido Quando você fala Em planejamento Que é O plano diretor De um município Que é o nascimento De todo o planejamento Na área municipal A lei A nossa constituição Ela traz os prazos Para a elaboração Desse PPA LDO e Lua Se no caso O teu município Não tiver estabelecido Na lei orgânica O Estado Na constituição do Estado Você segue esses prazos Então aquela história O PPA É o primeiro ano De mandato O LDO e Lua Você elabora Uma vez Para cada ano E assim por diante Agora Importante Importantíssimo E se não for feito Certa vez Eu estava chegando No litoral paranaense Lá para a virada do ano Diz lá Dia 28 de dezembro Tocou meu celular Encostei meu carro Lá Num recuo Lá num refúgio E atendi Porque era um conhecido Ele disse Marcio No nosso município Não aprovaram a Lua O que que eu faço? Eu disse Você eu não sei Mas eu vou tomar cervejinha Para a virada do ano Tomar champanhe Mas Marcio Eu falei Olha Orçamento não tem prorrogação Não tem procrastinação Então Teoricamente Você não poderia Abrir as portas Do município No dia 2 de janeiro Quando você começasse A funcionar Por quê? Porque você não tem orçamento Você não tem autorização Para gastar Se você não tem autorização Para gastar Agora é claro Imagine o pai De família Chegar com o filho No posto de saúde Posto de saúde fechado E o cartaz escrito Ah não tem orçamento Por isso Não vamos abrir É claro Que o pai Vai ficar Louco Vai ver Aqui é isso Então é claro Que a população Não pode Pagar o pato Então qual é a solução? Falei para ele Olha Você vai ter que abrir Crédito especial Até o do décimo Até a aprovação Desse bendito orçamento Agora Por que que não foi aprovado? Por briga Briga entre executivo E legislativo Não é um absurdo Briga executivo Briga legislativa Mas quem fica No meio da briga Levando pancada Dos dois lados É o cidadão Também Temos que lembrar Que a nossa LRF Artigo 5º Fala Não elaboraram O projeto de lua De forma compatível Tal, 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 tal Tem penalidade para isso? Tem Está lá Decreto-lei 201 Barra 67 Artigo 4º Perda de mandato Perda de mandato Se você não mandar O projeto de lei Dentro dos prazos Cuidado prefeito Você corre o risco De perder mandato De repente Você não tem maioria Vai ter problema A parte de baixo Fala ainda Mais aplicável Ao governo O governo federal Que seria A responsabilidade Do presidente Mas é importante Garantir esses prazos E veja A nossa presidente Falou Ela já foi Do legislativo Imagine você Vereador Receber A lei orçamentária Anual E ter que votar Em 15 dias Uma lei importante Não tem Não tem lógica Por isso A lei já estabelece Prazos bem elásticos Você tem que mandar Lá em agosto A lei orçamentária anual O PPA Você tem que mandar Lá em agosto No ano que vem A LDO Lá em abril Por quê? Pra dar tempo Do legislador Debater Do legislador Avaliar Do legislador Verificar se não tem erros Para poder aprovar Aquele orçamento Que vai mexer Com a vida De todo Cidadão Então por isso Prefeito Por favor Cumpra Os prazos Bota A tua equipe Para correr Trabalhe de trás Para frente Diga o prazo O prazo É esse Daqui Para cá Vocês se virem Para cumprir O prazo Além disso Aqui A tramitação A iniciativa Sempre é do Poder Executivo Então o Tribunal De Contas Elabora o seu orçamento E manda lá Para o Executivo O Executivo Vai incluir No seu orçamento O orçamento Do Tribunal De Contas Do Legislativo Do Ministério Público Enfim Do Judiciário E vai elaborar Uma peça única Do orçamento Vai mandá-la Para o nosso Legislativo Que é obrigado Por força Por ordenamento jurídico A fazer essa discussão É feita a sanção A promulgação A lei E por fim Entra em vigência Uma coisa Que eu fiquei Pensando Puxa vida O que Que nós temos Que debater Também Essa questão Das alterações Do orçamento O que Que pode E o que Não pode E vejam Mais uma vez A questão Da campanha Eleitoral Na campanha Eleitoral Vi lá Vários candidatos A vereadores Que provavelmente Não foram eleitos Ah se eu for eleito Eu vou Distribuir isso Distribuir aquilo Vou isentar isso Não vai fazer Não vai conseguir Fazer muita coisa Por quê? Porque não é O papel dele Fazer isso O papel dele Ele legislar E fiscalizar Então as emendas Ao orçamento Elas também Têm limitações Porque senão Vira festa Ninguém consegue Fazer Vai virar O coxa De retalhos O orçamento Então vamos lá Essas emendas Elas podem ser Aditivas Modificativas Supressivas Ou substitutiva Conforme o caso Quando que nós Vamos aplicar Cada uma Vejam Vejam Aqui um texto Professor Giacomone Fala sobre a receita E é muito interessante Esse texto Ele diz para nós Assim Ao projeto Da lei orçamentária Anual Cabe a apresentação De três tipos De emendas De três tipos De emendas De texto De receita E de despesa A emenda de receita É utilizada Com o objetivo De corrigir Erros e omissões Corrigir erros E omissões Devendo trazer o que Expressamente O item A fonte Da receita Correspondente Assim como Elementos Que demonstrem De forma Consistente O erro Ou omissão Cabe Mexer no orçamento Claro que cabe Não em tudo Mas cabe Se pega o orçamento Tem um erro Um erro Um crachado Um negócio Visível Olha o nulo Não precisa ser Claro que tem que corrigir Não vai deixar passar O orçamento Com o erro Mas não é tudo Que pode se mexer Essas emendas Da despesa Elas podem ser Uma emenda De apropriação Uma emenda De remanejamento Uma emenda De cancelamento Dentro das limitações Dentro das limitações Que é possível Você estar fazendo Então só a título De exemplo Aliás Esse material aqui O pessoal vai estar Colocando à disposição De vocês Depois pode Utilizar Sem problema nenhum A emenda De apropriação Aquela que propõe Acréscimo Inclusão De dotação Pode Claro que pode O legislativo Pode fazer isso Dentro das limitações Da lei Ainda seguindo O que que fala O artigo 66 Da nossa constituição Vejam As emendas Do projeto de lei Orçamentária anual Aos projetos Que o modifique Somente pode ser Aprovadas Caso Aqui ela traz As restrições Seja compatível Com o plano plurianual Com a lei De diretrizes Orçamentárias Primeiro deles Quer emendar A lei De orçamento Quer alterar O orçamento Olhe O planejamento Como um todo Se está lá No PPA Se está lá Na LDO Pode ir para a lua Pode Não tem problema nenhum Ainda Que seja Excluídas As que Incidam Sobre Deixa eu só ver aqui Não É o tinha passado Deixa eu voltar aqui Que ainda Que indique Os recursos Necessários E admitidos Apenas Os provenientes Da anulação De despesa Pode mudar Pode Desde que você Cumpra o que está Na constituição Então vereadores Fiquem atentos Você pode melhorar A qualidade Do orçamento No teu município Dentro dos limites Estabelecidos Na lei Ainda Excluídas As que incidam Sobre a dotação De pessoal Não dá para mexer Com o pessoal Serviços da dívida Claro Não ia ser diferente As transferências Tributárias E constitucionais Para estados E municípios As transferências Que também Não dá para mexer No caso do estado E governo federal E ainda Com relação Às vedações Artigo 33 Da 4.320 O que diz O artigo 33 Não se admitirão Emendas Ao projeto De lei Orçamentária Que vise a Alterar A dotação Solicitada Para despesa De custeio Salvo Quando aprovada Nesse ponto Na zatidão Enfim Corrigireiros O artigo 33 Também fala Conceder Dotação Para o início De obra Cujo projeto Não esteja Aprovado Não tem orçamento Ainda pessoal Conceder Dotação Para a instalação Ou funcionamento De serviços Que não esteja Anteriormente Criado Criar coisa nova Então vejam Na campanha Eleitoral Deste ano Você via lá O candidato A vereador Se eu for eleito Eu vou fazer isso Eu vou criar Não vai conseguir Criar Nesse momento Por quê? Porque existem Limitações A atuação Não é maldade Mas existe Uma limitação Legal Para isso Ainda Com relação Ao orçamento Impositivo Que também É outro debate Forte Lá no estado Paraná Os vereadores Lá no município De Curitiba Já estão Debatendo A questão Do orçamento Impositivo Que foi uma Modificação Que ocorreu Agora em 2015 Na nossa Constituição Então vamos dar Uma olhadinha O que é o tal Do orçamento Impositivo Tem regras Pode fazer? Pode Mas em primeiro lugar Tem que ter previsão Na lei Do município Tem que ter Não basta Só usar A constituição Tem que ter A previsão Na constituição Estadual No caso Estado E no município Também tem que ter Essa previsão E existem Os limitadores Para o orçamento Impositivo Confesso Para vocês Que a primeira vez Que eu escutei A palavra Orçamento Impositivo Sem conhecer A matéria Eu me empolguei Eu falei Puxa vida Será que agora Alguém vai Obrigar O prefeito A fazer O orçamento Que ele se comprometa Com o orçamento Que deixe ser Uma peça Assim De ficção Mas depois Lendo a matéria Aprofundando O estudo Sobre o assunto Eu acabei vendo Que não era Nesse sentido Que era Você atender As emendas Parlamentares Importante? Claro que é importante É importantíssimo Certa vez Eu estava Debatendo Conversando Com um vereador Do município De Guaraqueçaba Lá no estado Do Paraná Município De Guaraqueçaba É um município Litorâneo De difícil Acesso Talvez Não Como vocês Enfrentam aqui Que estava Falando com a Presidenta Falando Tem municípios Que você tem Que ir de avião Não chega A esse ponto Mas é um município De difícil Acesso Com população Lá Que mora Em ilhas E este vereador Estava justamente Falando Da Possibilidade De ele Alterar O orçamento Ele disse Eu sou pescador Eu entendo Que a população De pescadores Precisa Então eu vou Apresentar Emendas Ao orçamento Para atender O meu eleitor No caso A população De pescadores Falei Vereador Você pode? Claro que pode Só que você tem Um limite Para isso Não é tudo Que você quer Fazer lá Na área Da população De pesca Lá na ilha Enfim Que você vai conseguir Você tem Um limite De atuação Esse limite É dado Pela nossa Constituição Então ele diz Por exemplo O limite É de 1,2 Da RCL Previsto Encaminhado Pelo Poder Executivo Não é todo Orçamento Além disso Ele diz O seguinte A metade Dos percentuais Deverá ser destinado A serviços públicos De saúde Então o vereador Pode Mas isso é bom É ótimo Porque o Legislativo Vai propor Uma alteração E vejam Vai atacar onde? A saúde Vai colocar recurso Na saúde Que é uma área Extremamente Carente Ainda O valor O valor das emendas Para a saúde Será computado Para fins Do cumprimento Do limite Da saúde Claro E é obrigatória A execução Orçamentária Financeira Das programações A que se refere O artigo tal Em montante Correspondente A 1,2 Da receita E por fim É realizada No exercício Anterior Conforme Critérios Tudo ali Especificado Pode fazer isso Deve Deve O vereador Como bem Falou Nossa Presidente O vereador Está lá No dia a dia Indo ao supermercado Vivendo no bairro Levando o filho Na escola O buraco Está na rua Da casa dele Enfim Ele sabe As necessidades Do bairro Da que ele mora Da comunidade Onde ele mora Então ele deve Só que existem limites Ainda Com relação Para os estados E municípios As programações Orçamentárias Previstas Nesses artigos Não serão Executadas De execução Obrigatória Nos casos De impedimento De ordem técnica Se existir Algum impedimento De ordem técnica Não dá para executar É claro Ainda Quando a transferência Quando a transferência Obrigatória Da união Para a execução Dos programas Previstos lá No parágrafo 11 Do artigo For destinada A estados Distrito federal Municípios Independerá Da de implemento Do ente federativo Não vai Ter essa questão De ter Está inadimplente E não receber E ainda Repasse Referido a esse título Não integrará A base do cálculo Da receita Corrente líquida Para fins de apuração Dos limites Da despesa com o pessoal Porque senão Nós estaríamos mortos Entraria Na despesa com o pessoal Uma parte Já comprometida Com o orçamento Impositivo Aí ainda Outra parte Com a receita A despesa com o pessoal Não ia dar muito certo Então acabou Colocando essa Amarra aí também Na nossa constituição Mas muito importante Os vereadores Que estão aqui Participando desse debate Por favor Olhem essa questão De você fazer as emendas Ao projeto de lei Ainda Com relação A transparência Com relação A transparência A famosa transparência Artigo 48 Da nossa lei De responsabilidade fiscal 48 e 48a Tem que ser dado Ampla divulgação A debate orçamentário Ampla divulgação Tem que ser É obrigação É obrigação Do gestor público Dar essa divulgação Aí você vai E lá no Paraná Certa vez Uma pessoa me disse Em março Nas nossas audiências públicas Só vai gente Se der cachorro quente Se não der cachorro quente Não vai Falei Tudo bem Então vamos dar cachorro quente Pelo menos Você pega o cara Pelo laço Você oferece cachorro quente Na hora que ele estica o braço Para pegar Você puxa ele para dentro Da audiência pública Para debater Mas vejam Isso não é Não é motivo Para o gestor dizer Ah não vai ninguém Eu não Não Tem que fazer Tem que cumprir A obrigação Certa vez Eu estava no município Da região metropolitana De Curitiba Fazendo um trabalho Lá E alguém me falou Vai ter uma audiência pública Da saúde Eu falei Opa vou lá assistir Mas fui lá Entrei atrás De uma cortina Fiquei escondidinho Para ninguém me ver Porque um elemento estranho Poderia inibir as pessoas A falar Então entrei lá A audiência pública Era 11 horas da manhã Numa terça-feira Aí eu chamei O secretário Eu falei Secretário Será que a dona de casa Vai deixar de fazer almoço Para vir na tua audiência pública Acho que não Acho que ela vai se preocupar Com a barriga do filhinho Lá que tem Que botar Será que o farmacêutico Vai liberar o funcionário Às 11 horas da manhã Para vir na tua audiência pública Acho que não Porque 11 horas da manhã É horário de saída De almoço O pessoal passa na farmácia Pegar remédio Para levar para casa Para um horário de pico Então não vai deixar Então reveja Essa questão Da tua audiência pública E a adequação dela Na apresentação Dos resultados No caso da saúde E a apresentação Dos resultados Reveja essa questão E faça no horário Apropriado Que a população Possa participar Mas temos que fazer E quando Eu vou falar Nessa questão Da audiência pública Promover debates Sobre isso Eu sempre costumo dizer E esses dias Eu falei isso Em sala de aula Para os meus alunos E tinha um aluno Que tinha uma opção Sexual diferente Então por favor Ninguém interprete Como Ah tá É homofobia E nada disso É simplesmente um exemplo Eu sempre digo o seguinte Você chega na balada Eu na minha época Era matinê Meus filhos agora Falam balada Você chega lá na balada Vamos modernizar a conversa Chega lá na balada No baile Você tem uma mulher bonita E aí eu disse Não existe homem bonito Só existe mulher bonita Na minha opinião E você tem uma mulher bonita Você olha para ela Ela não olha para você Não vai rolar nada Você vai sair do baile sozinha Ela vai embora sozinha Por quê? Porque precisa você olhar para ela E olhar para você Assim é a transparência Não basta só você ter a boa vontade Do gestor em fazer A população tem que participar Tem que ter os dois lados Mas a população não querer participar Não é motivo para o gestor não fazer Tem que ser feito O estatuto das cidades Artigo 44 O que ele fala O estatuto das cidades No âmbito municipal A gestão orçamentária participativa De que trata lá O papapá Do artigo 4º da lei Incluirá a realização De debates Audiências E consultas públicas Sobre as propostas Do plano plurianual Uma obrigação constante Do nosso estatuto das cidades Ainda E a pergunta é Por que essa participação Tão baixa? A população não se liga Em participar Lá na Universidade Positiva Onde eu sou professor E eu ministro disciplinas Ligadas à contabilidade Que é a minha área Então uma das disciplinas Que eu ministro É contabilidade pública Contabilidade aplicada Ao setor público E eu chego para falar De contabilidade pública Alguns alunos dizem Ah professor Eu não quero saber disso Porque eu trabalho Na iniciativa privada Eu nunca vou para a área pública Eu digo Olha Vai ter que aprender Porque você vai ter que se formar Vai ter que passar na minha disciplina Então vai ter que aprender E aí começa-se aquele debate Sobre as questões públicas Ah por que corrupção Por que isso Por que aquilo Daí eu digo Pessoal Vamos aqui fazer uma enquete Quem lembra o nome Do último deputado federal Que votou nas últimas eleições Um ou dois levantam a mão Eu digo Pessoal Vamos fazer a segunda pergunta Quem já foi assistir Uma sessão da Câmara de Vereadores Ninguém Botou caramba Se você não lembra Em quem você votou E você nunca foi ver O que o teu vereador Está fazendo Como é que você veio Me cobrar essas coisas Então Transparência e participação Está melhorando? Está Lá no Paraná Nós temos um bom contato Com o Observatório Social do Brasil Um organismo Apolítico Independente Que faz essa Essa avaliação Da Da administração pública E muito bacana O trabalho deles Eles fazem Inclusive Tem pessoal especializado Em licitações Para olhar O que o cara Está gastando Com licitação Ainda O que você debate Nessas Audiências públicas Então As metas fiscais De resultados quadrimestrais Então A receita primária A despesa primária A dívida Receita arrecadada Acumulada É importante Apresentar isso aí Não é só ir lá Falar bem Tem que apresentar O que realmente Está acontecendo Os riscos fiscais Apresentar os riscos Que foram elencados Na LDO E se eles aconteceram Ou não aconteceram Ainda Os resultados Da gestão A aplicação Dos gastos Com educação Com saúde Enfim Tudo o que seja necessário A população Para melhor Controlar A administração pública E esse planejamento Apresentado Ele tem que ter Compatibilidades Está lá No artigo 5º O projeto De lei orçamentária O projeto De lei Do plano Plurianual Elaborado De forma Compatível Nossa lei De responsabilidade Fiscal Com o plano Plurianual Com a lei De diretrizes Orçamentárias Conterá o anexo Demonstrativo Da compatibilidade Vejam que Nós já vamos Entrar na questão Do PPA Mas vejam que Maravilha Você ter um Plano Mais elástico 4 anos No caso do PPA Onde você vai Fracionar ele Em períodos Para poder atingir As suas metas E essas metas É claro Compatíveis E ainda Artigo 4º Da LRF A lei De diretrizes Orçamentárias Atenderá O disposto Lá no parágrafo E integrará O projeto De lei De diretrizes Orçamentárias O anexo De metas E o anexo De riscos Ciscais Que nós já Debatemos um pouquinho De forma rápida Sobre eles Mas vamos voltar Segue ainda LRF A criação Artigo 16 A criação A expansão E o aperfeiçoamento Das ações Governamentais Que acarreta Aumento de despesas Será acompanhado De Está lá Parágrafo 1º Inciso 2 Compatível Com o plano Plurianual Pode aumentar Aliás Não sei se vai poder Depois da PEC 55 Mas pode aumentar A despesa Pode Desde que vocês Se planejem Vejam Eu sempre falo Para o gestor Eu falo Gestor Inaugurar o hospital É bacana Botar o hospital Para funcionar Que é difícil Porque O hospital Você começa A obra Vai, vai, vai E termina Você começa O gasto E termina o gasto E aí corta a fitinha Agora O médico A luz A água O telefone O remédio Nunca mais Vai parar de gastar Nunca mais Você vai parar Com esse gasto Então Quando você Fizer O teu hospital Lembre Que você vai ter Esse outro gasto E há poucos dias Atrás Eu estava Debatendo Com o economista A situação Do estado Do Rio de Janeiro Do município Do estado Do Rio de Janeiro Aquela história Lá De funcionários Recebendo salário Parcelado Nós estávamos Debatendo A questão Do endividamento Eu falei Olha Eu não sou Conhecedor profundo Das finanças Do Rio de Janeiro Mas eu tenho certeza Que o estado Do Rio de Janeiro Está endividado O que aconteceu Pegou o dinheiro Fez a obra Bonita Só que agora Tem que pagar a obra E vai pagar a obra Vai tirar dinheiro De algum lugar Vai tirar dinheiro De onde? Do orçamento E agora Claro A receita caindo Só que a dívida Não diminui A receita caiu A dívida não diminuiu Então Começou a achatar O orçamento Está dando No que Nós estamos vendo Ainda Artigo 17 Da LRF Esse artigo 16 e 17 Da LRF É nosso Companheiro Na administração Pública O que diz lá No artigo 17 Considera-se Obrigatório De caráter Continuado A despesa Corrente Derivada De lei Traz toda A definição Da despesa Da despesa Obrigatória De caráter Continuado Parágrafo Quarto Chamar atenção Parágrafo Quarto A comprovação Referida No parágrafo Segundo Apresentada Pelo proponente Conterá As premissas E metodologias De cálculo Utilizados Sem prejuízo Do exame Da compatibilidade Da compatibilidade Da despesa Com as demais Normas Do plano Plurianual Então Vejam É condição Para que Essa despesa Cresça Que ela tenha Compatibilidade Com o PPA Quatro Restrições Básicas Para essa questão Do orçamento Primeiro Os gastos Planejados Possuirão Como limitador A receita E minha mãe Costumava dizer Isso aí Você não precisa Falar para a dona Casa A dona Casa Sabe disso Só pode gastar No mercado O que ganha De salário Mas está aqui Ainda As despesas Temos que ver A questão Das despesas Constitucionais Ilegais Tem coisa Que não dá Para fugir Ali está citado Educação Saúde As vinculações Diversas Não vai ter Como fugir Ainda Gastos Com pessoal Também Uma restrição Para essa questão Orçamentária Então Estruturação Cargos e salários A expansão Do quadro De servidores Previdência Debate forte Essa questão Da previdência Ainda A atualização Salarial E por fim A gestão Da dívida Que também Não vai ter Como fugir São itens Que não tem Como você fugir O teu limite Da receita Os teus gastos Constitucionais Você vai ter Que executar A despesa Com o pessoal E a tua dívida Que você vai ter Que pagar Então não tem Como fugir Quando você For fazer O teu orçamento E isso passa Por essa questão Da qualidade Do gasto A qualidade Do gasto Fala o que Que você tem Que ter Principalmente Controles Controles Citado Achei aqui O botão Que tinha que apertar Os controles O controle interno Controle externo Resultados Passa por essa Qualidade Do gasto E essa Qualidade Do gasto Veja Ali está citado Na execução Qualidade Nas compras Processos Instituídos Recursos Humanos Nós temos Debatido Com alguns Municípios A questão Do controle Interno Controle interno Um órgão Vital Vital Os prefeitos Que estão aqui Presentes Que foram eleitos Agora Na última eleição Pensem Com carinho Nessa questão Do controle interno Mas coloque Lá uma pessoa E diga para ele Você tem a responsabilidade De evitar confusão Para mim Esse é o papel Do controle interno Melhorar a gestão Para evitar confusão Para o prefeito Certa vez Eu conversei Presidente Com um prefeito E o prefeito Disse Olha Hoje eu venho Para Curitiba Com o carro Da prefeitura Com a diária Da prefeitura Com o advogado Da prefeitura E com o contador Da prefeitura Quando eu sair Da prefeitura Eu não vou ter carro Não vou ter diário Não vou ter advogado Não vou ter contador Então eu quero levar As coisas certinhas Para eu não enfrentar Problema Eu disse Olha prefeito Parabéns Apesar de ser Uma visão curta Mas parabéns Porque você sabe Que se você não fizer A coisa certa Vai ter problema Então Qualidade do gasto Qualidade do gasto Com relação Com relação ao plano diretor Nessa preparação Para o nosso planejamento Com relação ao plano diretor De forma muito rápida Está lá A lei 10.529 O que que fala A lei 10.529 Fala do estatuto Da cidade Artigo 40 Parágrafo 1º É parte integrante Do processo Do planejamento Municipal Como que você Vai falar Em PPA LDO e Lua Que busca Projetar A visão estratégica Da cidade E resolver os problemas Que a cidade está Mergulhada Se você não tem Um plano diretor Você não sabe Onde você está E onde a cidade Vai chegar Precisa Claro que precisa Na cidade de Curitiba Nós temos uma rua Lá chamada Visconde de Guarapuava É uma rua Muito larga Hoje já não é mais Mas quando essa rua Foi feita O gestor Na época Não era vivo Não era nascido Naquela época Mas chamaram ele De maluco Porque ele fez Uma rua Para andar Carroça Que cabia lá 20 carroças Andando ao mesmo tempo Uma do lado da outra Chamaram ele de maluco Ele disse Eu não estou vendo Esta rua para hoje Eu estou vendo Esta rua para o amanhã Hoje já está complicado A Visconde de Guarapuava Tem horas que você Não consegue andar De carro De carroça Nem pensar Mas de carro Você não consegue andar Mas veja a visão De futuro Desse gestor Pensando lá na frente Então o plano diretor Serve para isso É um planejamento De longo prazo Ainda Com relação ao plano diretor Ele é um instrumento básico Da política De desenvolvimento urbano Construído a partir Da participação Da sociedade Na elaboração Dessa política A aprovação Por lei municipal Integrado com o PPA É um pacto De legitimidade Por todos Por conta da participação Por isso a importância Do nosso plano diretor Além disso Com base Nesse plano diretor Vamos tratar De forma Pontual Agora Sobre o PPA Até agora Nós falamos De planejamento E todas as nuances Do planejamento Vamos tratar O PPA Agora Este plano plurianual A nossa constituição Fala lá no artigo 165 Parágrafo 1º Que o plano plurianual Se constitui E deverá estabelecer De forma regionalizada Traz exatamente Como que tem que ser O contexto Desse plano plurianual Aqui de forma muito rápida Uma análise De cada ponto Então quando ela fala A nossa constituição Fala de forma regionalizada Você deve pensar Na tua cidade Você vai dizer Ah, mas eu moro Aqui no Acre Numa pequena cidade Não preciso pensar Em região Não, mas pelo menos Você vai ter lá Região urbana Zona urbana E zona rural E com as suas características Com as suas peculiaridades Então se for possível Traga isso Para dentro do teu PPA No mínimo Se você puder Como aqui em Rio Branco Eu tenho certeza Que é possível Questão de bairros Cada bairro Tem as suas particularidades Trazer para dentro do PPA Ainda As diretrizes A constituição Fala em relação As diretrizes Quanto as diretrizes Poderão ser identificadas Como orientações Indicações E princípios estratégicos Para ser atingidos Dentro do nosso plano plurianual Os objetivos O que são os objetivos Que fala a nossa constituição Consiste na organização Do plano Por meio De seus programas De governo Então os objetivos E quando nós falamos Aqui em programa De governo Não basta ter O programa De governo Os prefeitos Que foram eleitos Tiveram a sua Plataforma De campanha E agora Vão dar a resposta Para a população E que essa resposta Vai ter que ser medida Então quando nós falamos Em objetivos Nós temos que pensar Não só em ter objetivos Mas você ter Mecanismos De avaliação Desses objetivos Eu atingir ou não atingir Eu tenho um amigo Que sempre diz Para quem errou o prédio Tanto faz o andar que vai Então se você Não tem objetivo Tanto faz Por que você vai gastar Com saúde Vou gastar Vou gastar Porque está na constituição Não Você tem que ter objetiva Só que você tem que mensurar E Quando eu vou Dar aula Sobre PPA Ele dói lua Lá na graduação Eu sempre falo Para os alunos Essa questão dos objetivos E eu digo Pessoal Vamos construir um indicador Para avaliar a saúde Mas já pensando no erro Aí o pessoal diz Ah, número de pessoas atendidas Eu digo Ah, então quanto mais gente doente Melhor Vamos então Disseminar a doença Porque Mais gente doente Mais atendimento Nós vamos atingir Um índice muito Não é assim que funciona Não é assim que funciona Então Você estabelecer Os teus objetivos Tem que ser Dentro de parâmetros Aceitáveis Não dá para você pensar nisso Ainda A meta da administração pública Aqui fala em federal Por simetria estadual E municipal Então os resultados Que se pretende ter Com a realização Desses programas Alguns dias atrás Eu estava conversando Com o diretor-geral Da Secretaria de Saúde Do Estado do Paraná Uma pessoa fantástica Um cara que Conhece saúde Com a palma da mão E o Paraná Fez um investimento Muito forte Na vacina Para dengue O debate Era sobre Essa questão Da dengue Foi comprado Lá uma quantidade De vacinas E vocês vejam Que interessante Foi comprado Sei lá Chutar um número Qualquer 300 mil doses De vacina Só que foi aplicado Sei lá 100 mil doses Aí eu estava Conversando com o diretor E ele falou Márcio Nós compramos As doses Com base Num levantamento Feito De necessidade Da vacina Da dengue Porque tem gente Morrendo de dengue Só que As pessoas Não foram Se vacinar Foi feita Campanha Foi feito Chamado lá Igreja Comunidade Associação Foi levar E as pessoas Não foram Se vacinar Então Uma estratégia Talvez De divulgação Que não deu muito certo Agora eles vão entrar Com a segunda dose Que é três doses Vão entrar com a segunda dose Mas vão buscar As pessoas Que ainda não se vacinaram Na primeira dose Então Os objetivos Ainda Para as despesas De capital Aqui ele fala Em despesas de capital A nossa Constituição Fala em despesas de capital Mas Ela complementa E outras dela Decorrentes Despesas de capital Nós já sabemos O que é Investimento Inversão financeira Tranquilo Agora Outras dela Decorrentes Genial Isso aqui Lembra O gestor Que não basta Fazer o hospital Ele tem que Colocar o médico Ele tem que Colocar luz Água Telefone E o remédio E essas despesas São decorrentes Da primeira São decorrentes Da construção Do hospital Estão E vão existir Para sempre Como eu disse O hospital Você começa E termina O remédio Você vai ter Que comprar Para sempre O médico Você vai ter Que pagar Para sempre Não tem Outro jeito E complementa A nossa constituição Para as relativas Relativas aos programas De duração Continuada Além dessas Despesas decorrentes Nós temos que pensar As despesas De duração Continuada Folha de pagamento É uma despesa De duração Continuada Claro Funcionário Passou O concurso Foi contratado Nunca mais vai sair Ainda Quais são os objetivos Desse PPA Organizar Em programas E ações Primeira coisa Organizar Em programas E ações Então Veja No teu PPA Nós devemos ter lá Programa Saúde Para todos Programa Escola De qualidade Enfim Organizar Esses gastos Em programas Melhorar O desempenho Gerencial O grande objetivo A grande sacada Do PPA É melhorar Essa questão Do gerenciamento Do gasto Por que eu gasto O dinheiro Porque eu tenho Um objetivo Que está dentro Do programa Então logo Gerenciamento Ainda Criar condições Para avaliação E mensuração Dos produtos Que é a parte Mais difícil De tudo Você avaliar O resultado Ainda A transferência A transferência Não A transparência Tornar público As informações Referentes A essa gestão Através De programas E por fim A gestão Dotar O administrador De políticas Públicas Administrador público De um instrumento Gerencial De políticas públicas Há poucos E o debate E o debate Foi sobre E eu tenho certeza Que os senhores Sofrem com isso Sobre a judicialização Da saúde Nós estávamos Debatendo Sobre essa questão Da judicialização E uma pessoa Disse assim Que a judicialização Está fazendo O papel Do Robin Hood Inverso O que que o Robin Hood Fazia? Roubava dos ricos E passava Para os pobres A judicialização Da justiça Está fazendo Um contrário Quem tem dinheiro Para pegar advogado Pessoas de posse A pessoa precisa De um remédio Que a saúde Não está fornecendo O que que ela faz? Contrata um advogado Entra na justiça A saúde É obrigada A dar o medicamento Agora E o cara É que não tem Condições De contratar O advogado Muitas vezes Ele não procura Defensoria pública Ele não vai Na justiça gratuita E ele não tem Acesso a esse medicamento Então essa pessoa Disse A judicialização Hoje está fazendo O papel contrário Ela está tirando Dos pobres E passando Para os ricos Porque é o rico Que tem o dinheiro Para contratar O advogado Muito interessante Esse debate Essa questão Dos prazos Eu imagino Que é do conhecimento De todos Única coisa Que essa questão Do prazo Suscita Sempre dúvida É que a Constituição Diz assim A Constituição Federal Diz que O PPA Você deve enviar Para apreciação Do legislativo Até Até o final de Até quatro meses Antes do encerramento Do exercício Até o final de agosto A lua Até quatro meses Antes do encerramento Do exercício Então até o final de agosto Isso se não existir Na legislação local E a LDO Oito meses e meio Antes do encerramento Do exercício Daí alguém diz assim Mas Março O ano que vem Primeiro ano de mandato Eu vou fazer a LDO E mandar para o legislativo Para apreciar E depois eu vou fazer o PPA É É assim mesmo que funciona Existe essa Esse gap Essa diferença aí No primeiro ano Apenas acontece isso Mas O legislador Ele sabia disso E ele tinha Plena convicção Que ninguém faz Nascer um PPA Uma LDO E uma lua donada Ele sabe que São planejamentos Que andam paralelos Que andam se complementando Então quando você Está elaborando A tua LDO Você já está pensando No teu PPA E você não vai incluir Na LDO Algo que você não vai Inserir no teu PPA Que vai ser aprovado Lá no segundo semestre Ainda O ciclo do planejamento É considerar Que o PPA Deve orientar A elaboração Da LDO E da Lua Por isso Ele deveria nascer antes Ainda Falhas nessa etapa Ainda que possam Ser corrigidas Dificultam A elaboração Da LDO E da Lua Claro E por fim Assim é indispensável Que o PPA Reflita um modelo De gestão Fortemente Comprometido Com a gestão Para resultados Seguindo Qual o conteúdo O que deve conter Esse projeto de lei Do PPA Primeira mensagem Do governador Aqui Do gestor Do prefeito O texto Do projeto de lei Mensagem enviando O texto do projeto de lei A apresentação Do plano Do plano plurianual O texto usado Para informar Ao poder legislativo Sobre os critérios Que foram utilizados Para elaborar Detalhamento Dos programas E respectivas Ações previstas Importante Isso aqui Para o legislativo Como bem Falou a nossa Presidente Muitas vezes O legislativo Está lá Só para referendar Não Ele tem que entender Para ele entender Ele precisa Desse detalhamento Não dá para ser Algo genérico Ainda Esse ciclo E eu quero chamar A atenção Apenas dos senhores Para o item 6 E o item 7 Nesse primeiro momento Vejam O item 6 E o item 7 Ele fala Em dimensão estratégica Aonde eu quero chegar Com o meu PPA Qual é a realidade Que eu quero Para o meu município E ainda A identificação De problemas Não basta somente Atacar os problemas Porque senão Nunca você vai chegar No mundo ideal Você tem que ter Essas duas dimensões Aonde eu estou O que eu tenho O que eu vou incluir No plano plurinal Para combater Esses problemas Mas aonde eu quero chegar É a história Da rua lá de Curitiba Na Visconde de Guarapava Que o cara fez A rua Extremamente larga Aonde eu quero chegar E por fim Índices e metas Índices e metas O que eu quero Quanto que eu quero Atingir no primeiro ano Quanto que eu quero Atingir no segundo ano Quanto que eu quero Reduzir a desigualdade Quanto que eu quero Reduzir o analfabetismo A pobreza Quanto Índices e metas Tem que constar Isso do PPA Sim É obrigatório Você ter a programação física E a programação financeira Dentro do PPA Você ter esse Planejamento físico E financeiro Dizer quanto que você vai gastar E aonde você quer chegar Só que é um negócio difícil Não é fácil não Eu tenho um bom contato Com o pessoal da saúde E o cara O pessoal da saúde Lá me diz Márcio Uma vida que você consiga salvar Valeu o investimento O estado do Paraná Tem aumentado Sucessivamente Os índices De 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 transplante Mas por quê? Porque foi contratado Transporte aéreo Que fica à disposição 24 horas por dia Porque o O cara morreu Lá em Londrina Precisou Na hora o avião Ir lá buscar o coração dele Para a córnea Ou o rim Seja lá o que for Para trazer para o transplantado Na hora Não é dois dias depois Então Um gasto elevado Mas que tem melhorado Os índices de transplante Tem sido Ano após ano O Paraná tem subido Nessa questão Então precisa desses índices Até para justificar o gasto Até para você dizer Olha Contratei O transporte aéreo Mas Aumentei o meu Índice de transplantados Tranquilo Ainda Essa primeira etapa As etapas de elaboração Do PPA Ali a letrinha está meio pequena Mas depois vocês terão acesso E acreditem no que eu vou falar A primeira etapa A definição da dimensão estratégica Dessa dimensão estratégica Então vejam Definir uma visão de futuro Sobre a cidade e o seu território Plano diretor Tem que ter plano diretor para isso Então Como fazer Você que está lá no dia a dia A comissão encarregada do PPA Deve promover oficinas De debate Utilizando ferramentas Metodológicas adequadas Envolvendo diretamente O prefeito E os demais dirigentes Do governo Só escutando a população Que você vai descobrir Aonde quer se chegar Agora Cuidado Eu sempre digo O seguinte Quando que o cara Vai reclamar do buraco Na rua dele Quando o buraco Está na frente Do portão dele Que ele vai entrar Com o carro na garagem O pneu cai no buraco Bata o amortecedor E diz Esse buraco vai ferrar Com o meu carro aqui Então eu vou lá Na prefeitura Se o buraco Estiver no portão Do vizinho Ele não vai Não vai Porque é O comodismo Do cidadão Deixa para lá Não vou reclamar E assim vai Então Precisamos sim Insistir Com essa questão Do debate E as pessoas Não tem que pensar Só no buraco Da frente do portão dele Tem que pensar No buraco Da coletividade Ainda Com qual objetivo Primeiro Definir a dimensão Estratégica Do plano Os valores Que deverão orientar A sua elaboração Conhecer Ainda Explicar a realidade Selecionando Problemas de alto valor Aquilo que realmente Interessa para a população E por fim A integração Com o planejamento Estadual e federal Sempre que possível Infelizmente Ou infelizmente Não sei Mas no nosso país Nós temos essa divisão Essa repartição Da receita Que boa parte Vai lá para Brasília Estado Mas só que a educação A saúde A assistência social Ocorrem lá na base Lá no município Mas o dinheiro Muitas vezes Vem de Brasília Então tem que ter Essa integração Até com forças De deputados Senadores Para Emendas parlamentares Até para Acontecer as coisas No município Ainda A segunda etapa A definição Dos programas E os planos Os projetos E os planos O que nós temos Que buscar nessa fase Definir os programas E projetos Muitos deles Já vêm da Plataforma Da De campanha Se eleito For Vou melhorar A educação Então Programa Educação Para De qualidade Se eleito For Melhorar Saúde Há vários Modelos O importante É ter sempre Dando uma Rápida Olhada Aqui Ter sempre A ideia De que Os projetos Mobilizam Recursos Geram Produtos Específicos E o que Provocam Resultados Dos programas Do Mundo Real Então É através Desses programas De governo Que nós vamos Modificar A estrutura Atual Ainda Realizar O processo Orçamentário Do planejamento Não basta Só sonhar Tem que botar O pé no chão Então As iniciativas Que compõem Cada objetivo Do programa Tem ações Orçamentárias Equivalentes Então Saber que você Vai ter que ter Recurso Para aquilo Quanto você Vai gastar Ainda A terceira Etapa Com relação A terceira Etapa A definição Do sistema De gestão E monitoramento Prefeitos Vereadores Gestores Vamos falar Assim Gestores Aliás Essa história De gestores Quando nós falamos Em gestão Da qualidade Na administração Pública Eu sempre falo Para o pessoal O teu funcionário Que está lá Na contabilidade Lá no arquivo Ele tem que saber O porquê Que ele faz arquivo Então Para isso Nós estabelecemos Missão Visão E valores Então O cara Que está lá Tem que saber Que o arquivo Dele é importante Para a prefeitura Como um todo Atingir os objetivos Por isso Ele faz arquivo O cara Que dirige Lá A patrola Dirige o caminhão Tem que saber Que o trabalho Dele é importante Porque o município Tem objetivos E neste caso Aqui O monitoramento Do plano Tem que passar Por isso Pela sensibilização Das pessoas Para eles entenderem Que nós temos objetivos E que esses objetivos Serão monitorados Então De forma muito rápida O que fazer Definir o sistema De monitoramento E avaliação Do planejamento Saber o que está sendo feito Isso aqui pessoal É difícil É muito difícil Eu falo Sempre o pessoal Todos nós aí Eu acredito Que a maioria Assistiu lá O Tropa de Elite O filme Tropa de Elite Lá no Tropa de Elite O pessoal dizia lá Ah o que é Essa estatística aqui Seis corpos Não Joguei os corpos lá O cara veio E jogou os corpos aqui É a guerra da carne Até o indivíduo Falou lá no filme Esse monitoramento Então Importância De conhecer Essas estatísticas Para saber Se eu estou acertando Ou se estou errando E aonde eu estou errando Ainda Pensar o sistema De gestão E planejamento Pensar isso aqui Como sistema Estou aqui Quero chegar lá Por isso eu faço Esse monitoramento E me permitam Aqui diz assim A elaboração E a execução Do plano plurianual Evidencia Outras lacunas Na organização Do governo E na administração Municipal Tais como Formação E capacitação Dos servidores Comunicação Interna Processos Decisórios Prestação De contas Relação Com o legislativo E assim por diante Muitos dos senhores Já passaram Por universidades Enfim Já tem Todo ano De estudo E uma teoria Que nós Debatemos sempre Lá na academia Que nós Debatemos sempre Na contabilidade Principalmente Em gestão De custos É a teoria Das restrições O que é a teoria Das restrições De forma bem rápida Então ela diz o seguinte Que você tem um problema Um gargalo Tem um gargalo Quando você resolve Aquele gargalo Aparece outro Quando você resolve Aquele outro Aparece outro Isto é Sempre você vai ter Um problema para resolver Assim é na administração Pública Quando você resolve Um problema Vamos imaginar Que você tenha lá Saúde Todo mundo sendo atendido Educação Mas peraí Daqui a pouco Você vai descobrir Que você tem Um outro problema Numa outra área E assim vai Resolveu aquele Aparece outro E assim por diante Então por isso Essas itens Que estão citados ali Formação E capacitação De servidores Por exemplo Pode ser algo Que apareça No decorrer Do teu trabalho Seguindo ainda Minha gente Com relação A LDO Nessa complementação Do nosso planejamento A LDO Aqui tem A primeira parte Legal Então Artigo 65 Da nossa Constituição Diz lá Que compreenderá As metas E prioridades Da administração Para o período De um ano A LDO Ganhou Extrema importância Com a LRF Porque Vejam Aqui tem um quadrinho Constituição E LRF Mas vejam O que diz A LRF Em relação A LDO O que deve Dispor A LDO Dispor Sobre equilíbrio Entre as receitas E as despesas Importantíssimo Ainda Definir os critérios E formas De limitação De empenhos Como é que eu vou fazer Para gastar menos Se acontecer isso Ainda Estabelecer normas Relativas a controle De custos Olha aí A questão De três anos Atrás Nós estivemos Lá no município De Foz do Iguaçu Participando De uma convenção E uma pessoa Foi falar Sobre custos Da administração Pública Daí um contador Levantou E disse assim Mas peraí Eu nem implantei Direito a contabilidade Você já vem me falar Em custos Ele disse Então aproveita A oportunidade Para fazer tudo certo De uma só vez Gestão de custos Quanto custa Um aluno Quanto custa Um aluno Na rede pública Aí o pessoal Diz assim Não, mas isso é Pessoal O que é o ProUni? O ProUni É o governo Comprando vagas Comprando vagas Na iniciativa privada Vagas que estão sobrando Por que o governo Faz isso? Porque ele entendeu Que aquilo é mais barato Do que construir De repente Uma escola Naquele momento Será que não é o caminho? Nós descobrimos Por exemplo Lá no estado do Paraná Que um universitário Custa em torno De oito mil reais Por mês Numa universidade Pública Estadual Oito mil reais Por mês O que é um curso De medicina Mas o cara Está fazendo lá Não desprezando Por favor Ninguém entenda Errada O cara está fazendo lá Administração Filosofia Matemática Não desprezando Não desprezando Esses cursos É claro Mas esses cursos A mensalidade Numa universidade Está mil Mil e duzentos reais E ele custa Para os cofres públicos Oito mil reais Tem alguma coisa errada Tem alguma coisa errada aí Tem que parar e repensar o processo Então A questão do custo Ainda Estabelecer condições e exigências Para o que? Para a transferência De recursos A entidades públicas E privadas Isso aqui é Fatal Ah, eu quero passar Passar uma parte Do meu orçamento Lá para a associação Pode? Pode Desde que Você tenha Esse instrumento legal E conste da tua LDO Senão não pode Ainda Estabelecer programação financeira E cronograma mensal De desembolso Olha que beleza Eu só vou gastar A hora que o dinheiro Estiver no caixa Cronograma de desembolso Lei 4.320 Artigo 35 Pertence ao exercício financeiro As receitas dele Arrecadadas E a despesa Nele legalmente empenhada É o famoso Regime de caixa E competência Definir o montante E a forma de utilização Da reserva De contingência Não sei aqui Mas eu já vi Municípios Que no mês de janeiro Do ano Que entrou em vigência O orçamento Ou já pediam Para usar Reserva de contingência Mas peraí Reserva Qual o nome Desse cara Contingência Tudo bem Que pode ter acontecido Em janeiro A contingência Mas E o resto do ano Como é que vai fazer Com essa reserva De contingência Dispor sobre Estabelecer As metas fiscais E dispor Sobre os riscos fiscais Tudo isso Está na nossa Lei de responsabilidade fiscal E vejam A LRF Ela deu extrema importância Para a LDO Ela fez ressurgir Das cinzas A LDO Que estava esquecida Desde a nossa Constituição Existia Mas ninguém nunca sabia Muito para que servia Agora sim Temos aí Ela Bem definida Bem qualificada O que precisa Ainda Com relação Ao projeto de lei Projeto da lei De diretrizes orçamentárias Então tem que ter também Mensagem do Legislativo Projeto textual As priorizações E O anexo de metas E o anexo de riscos fiscais Como eu já disse Cada vez que eu leio A lei de responsabilidade fiscal Que eu sou Chamado a Fazer um estudo Sobre a lei Eu olho esses dois itens Aqui Anexo de metas Anexo de riscos fiscais Eu fico maravilhado Uma jogada Do legislador Da época Fantástica Vamos lá Esse projeto de lei Deve ter o que Quais são os demonstrativos O anexo de riscos fiscais Exigidos pela LRF O anexo de metas fiscais Exigidos pela Constituição O relatório resumido Da execução orçamentária Exigido pela Constituição E O relatório de gestão fiscal Que é exigido pela LRF Deve acompanhar A nossa lei De diretrizes orçamentárias Mas e esses riscos fiscais O que nós temos aí Coitadinho do menino Aqui está Frustração De arrecadação Dívida em processo De reconhecimento Dos famosos esqueletos Ainda Assunção Que não é meu parente Assunção de passivos Meu pai era assunção Sem o P Discrepância de projeções Demandas judiciais A judicialização Da justiça pessoal No estado do Paraná Até agora Dois meses atrás Só o gasto Com a judicialização Foi em torno De 80 milhões De reais Só com compra De medicamento Cadeira de roda Cadeira disso 80 milhões De reais Imagine você Como gestor Ter que Enfiado O teu orçamento 80 milhões De reais Que não estavam Na tua previsão Porque o juiz Mandou Você tem que cumprir Senão você vai preso Ainda Assistências diversas Avais e garantias Restituição de tributos Recebidos a maior E assim por diante Então São contingências São riscos fiscais Que podem estar aparecendo Durante o exercício E o que deve conter Esse anexo De riscos fiscais Aliás Conversando com o pessoal Da Assembleia Legislativa Do Estado do Paraná Algum tempo atrás Eles vieram nos perguntar Sobre a questão Do anexo de riscos E de metas fiscais Se existia um padrão Porque o governador Apresentou um modelo E os deputados Estavam em dúvida Com relação a essa questão Do padrão Tudo isso aqui Esses padrões Esses modelos De anexos Tudo isso nós encontramos Nos manuais Da Secretaria Do Tesouro Nacional Pessoal da contabilidade É leitura de cabeceira O cara tem que ter Na cabeceira Que é uma bíblia O copo d'água E os manuais Da STN As demais áreas Obrigatoriamente A questão do orçamento Tem que conhecer os manuais Dos demonstrativos fiscais Para poder fazer esses anexos De acordo com os modelos Existem modelos? Claro que existe Existe padrão? Claro que existe A lei complementar 101 No seu artigo 4º Parágrafo 3º Diz para nós Que a lei de diretrizes Orçamentárias Conterá o anexo De riscos fiscais Onde serão avaliados Os passivos contingentes Vejam Passivo contingente E outros riscos Então ele falou Em passivo contingente E outros riscos Capazes de afetar As contas públicas Informando o que? As providências O importante aqui São as providências Não só saber Que o problema está lá Mas conhecer O que eu posso fazer As providências A serem tomadas Então eu tenho aqui Uma divisãozinha Bem teórica O que são os riscos fiscais? É a possibilidade Da ocorrência de eventos No programa de trabalho Que venham impactar Negativamente Nas contas públicas Ainda Por exemplo Discrepância de projeção Frustração da arrecadação Restituição de tributos a maior O que que são Passivos contingentes? Obrigação presente Decorrente de eventos Do passado Ou de futuro Por exemplo Demanda judicial Por exemplo Havaes Garantias concedidas Pelo ente E assim por diante Tudo isso aqui Pode influenciar Tem que fazer parte Do nosso Anexo De riscos fiscais Ainda Riscos orçamentários E risco da dívida O que que é o risco orçamentário? Possibilidade Das receitas E despesas Projetadas Na elaboração Do projeto De lei orçamentária anual Não se confirmarem Durante o exercício financeiro Ah, eu estava contando Com o transferência Do governo federal E não veio Aí, né Ainda Riscos de dívida O que que é o risco De dívida? Vejam Decorrem de oscilações Nas taxas de juros De câmbio De inflação Dos títulos De incêndios A decisão Estratégica Manual nenhum Vai exigir isso de você Você vai ter que fazer Ainda Com relação aos riscos fiscais É importante Ressaltar Que os riscos Repetitivos Deixam de ser risco É o caso De Rio Branco Todo ano Tem enchente Mas peraí Se todo ano Tem enchente Sempre vai ter enchente Então Passou a fazer Um planejamento Já incluindo a enchente Então Se o risco É repetitivo Deixou de ser risco E passou o que? A ser planejamento Devendo ser tratado No âmbito do planejamento Ou seja Devem ser incluídos Como ações Da LDO Se aquilo está sempre acontecendo Não é o que se falar Ah meu Deus Surgiu aqui Não Ainda com relação As providências E os riscos fiscais O que tem que ter Esse documento É um documento Que identifica E estima Os riscos fiscais Além de informar Sobre as opções Estratégicamente Escolhidas Para enfrentar Esses riscos O que eu vou fazer Se por acaso Ele acontecer E é difícil Isso aqui É difícil Porque é um exercício Quase que De adivinhação A projeção Claro Em cima De dados Já existentes Mas É muito complicado Ainda Ainda com relação As metas Veja Primeiro falamos Dos problemas Aquilo que pode Me derrubar Enquanto gestor Riscos fiscais Agora vamos falar Das metas O que são as metas Representa Os resultados A serem alcançados Para variáveis fiscais Visando que Atingir os objetivos Desejados Pela administração Quanto a trajetória De endividamento Do médio prazo É onde eu quero chegar Eu sei que Para fazer frente Aos riscos Eu vou ter que ter receita Então se eu tenho Que ter receita Eu vou estabelecer Minhas metas fiscais Com relação A exigência Das metas fiscais Está lá no Artigo 4º Parágrafo 1º Da lei complementar 101 E integrará O projeto de lei De diretrizes orçamentais O anexo De metas fiscais Que o que Segundo a lei Em que serão estabelecidas As metas anuais Em valores correntes E constantes Relativo a receita A despesa O resultado nominal O resultado primário É o montante Da dívida pública Para o exercício Que se refere Os dois subsequentes Já ando para 3 Então veja Onde eu quero chegar Eu sei quais são Os meus problemas E agora aqui Eu estou projetando O normal Vamos dizer assim Seguindo O anexo Deverá conter Segundo a lei De responsabilidade fiscal A avaliação Do cumprimento Das metas Relativas Ao ano anterior Demonstrativo Das metas anuais Instruído Com memória E metodologia De cálculo Por que memória E metodologia De cálculo Os vereadores Para você Quando receber a lei Olhar e entender Como é que você chegou Naqueles números Não é o número Que surgiu do nada Ainda Que justifique Os resultados Pretendidos Comparando Com os fixados Dos três exercícios Anteriores E Evidenciando A consistência Delas Com as premissas E objetivos Da política Econômica Nacional Para poder Fiscalizar Ainda Qual o objetivo Desse demonstrativo De metas Anuais Dar transparência Sobre as metas Fiscais Relativas Ao ente Sustentar A avaliação Da política fiscal Estabelecida Para o chefe Do poder executivo Para o triênio Por que eu vou Aumentar o imposto Por que eu vou Fazer isso Ainda Orientar a elaboração Do projeto De lei orçamentária Anual Para permitir O alcance Dessas metas O Paraná O ano passado O ano passado O Paraná Teve Era o primeiro ano Do governador E nós tivemos Um negócio Um fato Que ocorreu Que saiu Mídia nacional Que foi A batalha Lá do centro cívico Onde professores Estavam lutando Lá contra Pedindo reajuste E acabaram Sofrendo algumas agressões Agredindo E sendo agredido Enfim Todo Saiu na mídia nacional E o governador Na época E o governador Na época Disse Olha Isso é um remédio Amargo Que eu tenho que tomar E ele tomou Esse remédio Ele Assumiu Esse ônus Não sou Cabo eleitoral Do governador Longe disso Não é isso Que eu quero dizer Mas só que na época Ele tomou a decisão Ele enfrentou o problema Resultado O Paraná Vai pagar Já pagou A primeira parcela Do décimo Vai pagar o décimo Em dia Tá com o salário Em dia Conseguiu dar uma Ajeitada Nas suas contas Com base No que foi feito No ano passado Só que a popularidade Do governador Coitado Estava lá embaixo Mas ele tomou O remédio Amargo Que precisava Na época Com base Em estudos Ele não fez aquilo A toa Não fez aquilo Porque ele Não gosta do professor Vou bater Não Não foi isso Com base Em estudos Ainda Com relação As demonstrativas Das metas anuais Eu tenho lá As metas Têm que ser Estabelecidas Na questão Da receita Despesa Resultado primário Resultado nominal E da dívida pública Por que que eu faço isso? São projeções Aí voltadas A Serem Valores Que serão arrecadados Estou precisando Tomar água Já gaguejei Ainda pessoal Projeção Dos gastos Do período Então veja Sei o que vou arrecadar Sei o que vou gastar Projeção Economia fiscal No caso Do resultado primário Economia fiscal Que o governo Se disporar A alcançar Nós já vamos ver O que que é o tal Do resultado primário O resultado nominal O resultado nominal A questão do estoque Da dívida E a dívida pública O montante Que garante O equilíbrio fiscal Tudo isso aqui Dentro de um demonstrativo É uma maravilha Isso aqui O pessoal que trabalha Com planejamento Deve achar isso aqui Também Eu cada vez Escolho isso aqui Eu falo Caramba Resultado primário O que que é o resultado primário Isso aí é tranquilo Eu vou passar rápido Tenho certeza Que o senhor já conhece O que que é o resultado primário São as receitas Não financeiras Menos as despesas Não financeiras Para que que eu faço O cálculo do resultado primário Para saber se eu tenho Condições de gerar caixa Para que? Para pagar a dívida Para pagar a dívida Para pagar os meus compromissos Então por isso O resultado primário É importante Tivemos o ano passado Essa questão aí Das pedaladas E não cumpriu Não sei se cumpriu Se não cumpriu Não estou aqui Para julgar governante nenhum Não é meu papel Mas um dos itens importantes É a questão do resultado primário Da questão das metas Que foi muito debatida Com a questão do governo Dilma Ainda o resultado nominal O que que é o resultado nominal? É a evolução da minha dívida Então seria o resultado primário Mais as contas de juros nominais Quanto que a minha dívida avançou Quanto que eu fiz progredir a minha dívida É claro O endividamento na administração pública é bom? Depende Se for para investimento, sim É a mesma coisa que você Se endividar é bom? Sim Se você comprar um apartamento Agora se você se endividar para Sei lá, tomar cerveja Aí já não Então depende muito do tipo Do endividamento Ainda O anexo de metas fiscais E os demonstrativos Vejam Será acompanhado da análise Dos critérios estabelecidos Para as renúncias de receita E suas respectivas compensações Com a finalidade de dar maior consistência Também A questão da renúncia de receita Cobrar imposto É o negócio mais desgraçado Por gestor público Por político Por quê? Porque não dá voto É mais fácil conseguir dinheiro em Brasília Vim de lá com o dinheiro E anunciar que conseguiu a verba Do que cobrar do cidadão Que cobrou do cidadão Perde voto Conseguiu dinheiro em Brasília Conseguiu voto Então Essa história Da renúncia de receita Tem também Que está muito bem evidenciado Para saber o que é essa renúncia Ainda Com relação a renúncia de receita O R ficou pequeno Deverá estar acompanhado do quê? Da estimativa do impacto Orçamentário e financeiro Pode dar renúncia? Claro que pode Desde que Atenda alguns critérios Aí o prefeito Aí os novos gestores Ah, mas eu quero trazer indústria Eu quero trazer turismo Eu quero Pode? Claro que pode abrir mão Só que você tem que olhar O que aquilo vai te trazer de impacto Ainda Atender ao disposto Na lei de diretrizes orçamentais E cumprir ao menos Uma das seguintes condições Quais são essas condições? Demonstrar que a renúncia Foi considerada na estimativa da LOA Que aquilo não vai me quebrar Não vai me dar grandes problemas Que não afetar Aí minhas metas Ou trazer medidas de compensação Que também É legítimo Então Dou a isenção para cá Mas cobro para cá Tranquilo E ainda Quais são essas medidas? A elevação da alíquota A ampliação da base de cálculo A majoração Ou a criação de tributos Ou contribuições É uma crescente É sempre forte Essa força Da renúncia Da compensação Então se Eu tenho a renúncia Da receita Eu quero abrir mão Da receita Eu tenho que apresentar Como que eu vou compensar Essa perda de receita Que não dá simplesmente Para perdoar a dívida E tem que ter Essa compensação Então eu posso dar anistia Remissão Subsídio Presumido Isenção Mas Eu tenho que ter a compensação Que seria elevação de alíquota E assim por diante A margem para expansão De despesas De caráter obrigatório Também é outro ponto importante Na LDO Que as despesas estão lá Vão continuar lá E vão crescer ainda mais E a PEC 55 está aí Então veja O artigo 17 Diz para nós Considera-se obrigatório De caráter continuado A despesa corrente Derivada de lei Medida provisória Ou ato administrativo Ato normativo Que fixem para o ente A obrigação legal Para sua execução Por um período superior A dois anos Dois exercícios Então veja Não tem como escapar Não tem como escapar São as despesas Que chegam dadas Definidas Rígidas Ao processo orçamentário Com obrigatoriedade Não tem para onde correr Tem que simplesmente fazer Muitas delas Nem nasceram Na tua gestão Nem o prefeito Que está assumindo Vai dizer Caramba Eu tenho que pagar Tem Porque já vem Derivada de lei O que é uma despesa Discricionária São aquelas autorizadas Por meio do processo Orçamentário Anual Que é de acordo Com a disponibilidade De recursos Eu executo Pouquinha despesa Dentro do orçamento É discricionária Pouca A maioria delas Está nessa categoria Do obrigatório O que é uma despesa Obrigatória Criada por meio De outros instrumentos Legais Que não orçamentários Sem discricionalidade Para alocação De recursos Não tem como fugir Também lá no estado do Paraná Uma das lutas Dos servidores É a progressão Então existe Uma lei Dizendo que tem que ter Progressão no quadro Mas não foi dado Porque não tinha dinheiro Agora O tribunal de contas Lá do estado do Paraná Nas contas De análise das contas Do governador De 2015 Determinou que Fosse tomada Previdência O governo disse Ou eu dou aumento Ou eu pago as progressões O que eu faço Porque eu não tenho dinheiro Para tudo Aí estão naquela luta Saiu greve E tal Mas enfim O governo disse Que ia dar as progressões Por quê? Porque está lá Obrigatório Não tem como escapar A lei está dizendo Que tem que dar E por fim De forma agora Mais tranquila Porque nós já Debatemos um monte Sobre planejamento Espero ter Botado muita dúvida Na cabeça dos senhores Mas vamos falar De forma muito rápida Da lei orçamentária anual Que fecha PPA LDO E NOA Fecha esse ciclo De planejamento Vamos lá A lei orçamentária anual Tem característica Tem caráter autorizatório E não obrigatório Ela é executada Dentro das possibilidades Do gestor Lembro que eu falei Para vocês Que quando eu escutei O termo Orçamento impositivo Eu pensei Não foi Ele tem esse caráter ainda Apenas autoriza Dispêndios Até o valor Das dotações Contidas na lei Os quais podem Não ser Efetivados Em sua totalidade E ademais Temos aí Temos aí a questão Do contingenciamento É o chamado Lei de Meios Porque vejam No PPA Eu digo Eu vou melhorar A saúde Na LDO Eu digo A saúde É prioridade No meu governo Na LOA Eu digo Eu vou pagar O médico Eu vou comprar Ambulância Eu vou comprar O medicamento Por quê? Porque eu preciso Melhorar a saúde Que está lá No PPA Por isso Essa integração Dos três planos E esta lei Orçamentária Chamada Lei de Meios É o que faz Efetivamente Acontecer o planejamento Na administração pública E esta lei Orçamentária Ela tem Uma das classificações Do gasto É justamente A classificação Programática Classificação por programa Para saber Quanto que eu gastei Num programa De governo E o programa De governo Ele é transversal Ele passa às vezes Por três ou quatro secretarias Então não basta Olhar o gasto Apenas por secretaria Ou por item de gasto Eu tenho que olhar Ele por programa Para saber Se eu estou Atingindo as minhas metas Vedações constitucionais O início de programa Ou projetos Que não estejam incluídos Na lei orçamentária anual É claro Não é Não dá para escapar disso A execução de despesas Ou a assunção De obrigações Em valores Superior aos créditos Orçamentários Ou adicionais Essa semana Eu tive uma reunião E estava conversando Com um contador E ele falou assim Ah, o meu No município Onde eu trabalho Eu sou persona Não grata Eu falei Ué, mas por quê? Eu falei Porque é o seguinte Quando o prefeito Anterior saiu Eu fiz uma cartinha Dizendo que Tinham despesas Guardadas Nas gavetas Engavetadas Sem empenhar Porque não tinha orçamento Aí agora o prefeito Voltou O prefeito saiu Ele fez isso E o prefeito voltou Aí ele disse Agora estou morto Porque o cara Voltou Vai querer me rifar a cabeça Mas eu dormi tranquilo E dormi com a minha consciência Tranquila Porque eu simplesmente Mostrei um problema Mas eram pilhas De notas Sem empenhar Então não pode Isso não pode Acontecer Ainda Realizar operação De crédito Em montante superior A despesa de capital Regra de ouro Não pode E ainda A vinculação De receita De impostos Esse aqui é bacana Porque Você assiste lá O programa Eleitoral De campanha O vereador Chega lá e diz O candidato A vereador Ah se eleito For o IPTU Que você paga No teu bairro Vai votar Para o teu bairro Não vai votar Não vai votar Por quê? Porque o imposto Não pode ser vinculado O imposto que paga Lá no bairro Não vai ficar no bairro Ademais Se fosse assim Os bairros Com maior Poder aquisitivo Sempre seriam bons E os de menor Poder aquisitivo Sempre estariam Na lama Então não dá Para fazer isso Abre creche Suplementário Especial Sem prévia Autorização legislativa Sem indicação Dos montantes Das fontes De recursos Não pode De uma Que eu diga Um dos itens Que ela foi Pega lá Foi esse aí Não pode Também vou realizar Operação de crédito Também Que diz as tal Das pedaladas Fiscais Mas não pode Não pode Tem que ter autorização E essa questão É muito importante Uma vez No município Da região metropolitana De Curitiba Eu vi uma briga Política Muito forte Existia uma briga Política Muito forte Entre executivo E legislativo O executivo Apresentou Orçamento O orçamento Tinha um artigo Que dizia Fica o chefe Do poder executivo Autorizado A suplementar Orçamento Em tantos por cento Da despesa Normal Abrir créditos Adicionais Suplementares O legislativo Tirou Suprimiu Da lei orçamentária Aprovou E mandou Para o prefeito E o prefeito Com uma assessoria Meio fraca Não viu Sancionou A lei orçamentária Primeira alteração Do orçamento Que ele precisou fazer Ele disse Vamos alterar Com base no que? Na lei orçamentária Não pode Porque não tem Daí fazer o que? Crédito especial A abertura De crédito especial Aí foi até a Câmara Da Câmara Disseram Então agora Nós vamos conversar Nós somos adversários Nós vamos conversar Virou briga política Para abertura De crédito adicionais E ele foi Nos consultar O que pode ser feito? Eu disse Prefeito Nada Você está na mão Do legislativo Por uma bobeira Tua Porque você não Observou o rito Normal De aprovação Da lei orçamentária Você aprovou uma lei Que não deveria Terá sido Sancionada Mas Não pode Você não tem autorização Não pode Ainda Transpor Remanejar Ou transferir recursos De uma categoria De programação Para outra Sem autorização Legislativa É claro Isso aqui é óbvio O orçamento Passou pelo legislativo O vereador Olhou lá E disse Tá bacana Vamos aprovar Aprovou Daí vai lá Para o prefeito Ele mexe Do jeito que ele quer Não Não pode O orçamento Tem aprovação De um poder Execução De outro Então tem que ter Essa autorização Legislativa Para você Remanejar Transpor Conceder Ou utilizar Créditos Limitados Limitados Também Não pode O orçamento Não pode Ter outros Diversos Essas coisas Não podem Cobrir Déficit De empresas De fundos Com recursos Do orçamento Fiscal E instituir Fundos Sem prévia Autorização Legislativa Que não É pouco Aplicado Ainda Realizar Transferência Voluntária Ou conceder Empréstimo Para custear Despesa Com o pessoal De outros Entes Que não é No caso Dos municípios E utilizar Recursos Provenientes De contribuições Dos empregados Empregadores Para o INSS E outras Despesas Que não sejam INSS Dinheiro sagrado Da previdência Com relação A lei Orçamentária Anual Conforme Artigo 5º O projeto Deverá ser Compatível Com o PPA LDO Ainda Deverá Demonstrar A sua Compatibilidade Com as Metas Fiscais Da LDO Também Deverá Apresentar Demonstrativos Sobre as Medidas Compensatórias Da renúncia De receita E as Despesas Obrigatórias De caráter Continuado Conterá Reserva De contingência O que é Reserva De contingência De forma Muito rápida Receita Desse Tamanho Despesa Desse Tamanho A diferença Entre a receita Despesa A reserva De contingência Seria Uma Sobrinha De receita Antigamente Nós dizíamos Ah, porque O planejamento De orçamento Tem que ser Equilibrado Ele não pode ser Desequilibrado Por lá Da despesa Mas ele pode ser Desequilibrado Por lá Da receita Eu tenho um pouquinho Mais de receita Do que a despesa Por quê Porque aquilo Vai virar Reserva De contingência Que depois Eu vou utilizar De acordo Com a legislação Com base Na RCL Definida Na LDO Ainda O orçamento Conterá Orçamento Fiscal Orçamento Investimentos Orçamento De Seguridade Social Dentro da Lei Orçamentária Anual Os três Orçamentos Aqui Esse slide Aqui Na hora Do pessoal Da arte Final Eles fazerem Aqui O meu slide Eles Congelaram A imagem Mas aqui Era para aparecer Cada um Dos princípios E o que Cada um Significa Mas não tem problema Isso aqui Está na legislação O orçamento Segue princípios O princípio Do orçamento Bruto Da unidade Universalidade Anualidade Exclusividade Esse princípio Da exclusividade Aqui Quando eu falo Para os meus alunos Eu falo Isso aqui É pior que bater Na mãe Porque Uma lei Orçamentária Que Olha Uma lei Que trata Do orçamento E Tem outras Coisas Ali no meio Vamos fazer A lei Do orçamento E no meio Vamos dar Um aumento Para os servidores Não pode A lei Do orçamento Trata Só do orçamento O princípio Do equilíbrio A legalidade O princípio Da transparência Então São princípios São regras Regras Que tem que ser A maioria Delas Vem da legislação A maioria Delas Está escrito Em legislação Própria Mas são Regras Para você Elaborar O orçamento Não é só Fazer o orçamento Tem que seguir As regras Ainda Pontos a ser Considerados Na lua Primeiro A receita Qual a Capacidade De arrecadação Uma vez Eu estava Conversando Com um fiscal De tributos Da prefeitura De Curitiba E ele me fez A esta pergunta Qual a capacidade De arrecadação Aliás Ele não fez Que ele me perguntou Ele perguntou O que é a renúncia De receita Eu disse A renúncia De receita É você ter Dez para arrecadar Arrecadar oito Você não arrecadar Os dez Ele disse Não Eu fiz um estudo Que a renúncia De receita É você Descobrir Que a população Que o contribuinte Tem capacidade Produtiva Capacidade Contributiva De dez E você Lançar seis E cobrar seis Você lança De imposto Seis E cobra seis Você não Pela lei Você não Abriu mão De receita Mas só que o contribuinte Poderia pagar mais Isso na visão dele Eu falei É interessante Essa visão Muito interessante Mas Qual a capacidade Da arrecadação Até onde eu posso Lançar arrecadação E por que Que essa pergunta Aqui Essa pergunta É importante Qual a capacidade Porque boa parte Dos orçamentos Que eu já vi Na minha vida Era assim Quanto que nós vamos gastar Dez Então tem que arrecadar dez Mas peraí Vai arrecadar dez Não Não interessa Tem dez despesas Tem que ter dez receitas E azar Vamos ter que dar um jeito Muitas vezes Não tem capacidade De arrecadação Ainda A situação Do endividamento atual Os níveis De restos a pagar O serviço da dívida Os restos a pagar Isso aí é importantíssimo Você chega lá Tem um caminhão De restos a pagar Apesar que agora No último ano de mandato O artigo 42 Da LRF Não veda isso Lá no estado do Paraná Aliás Tinha uma situação Interessante O pessoal chegou E disse assim Artigo 42 Da LRF É vedado Nos dois últimos Quadrimestros Deixar dívida É que você não Deixe dinheiro De caixa Aí a pessoa Dizia assim Nos oito meses Eu não posso Deixar dívida Não Então eu vou pagar Dos oito meses Eu vou deixar De nove De dez De onze De doze Mesmo atrás Pendurado Daí você chega Para o cara Não Espera aí Não é dos oito Últimos meses Escapei do artigo 42 É um absurdo Daí você chega Para o cara E dizia assim Escapou do artigo 42 Mas caiu Na decreto Lei 200 Que é inverter A ordem De pagamento De despesas Sem nenhum benefício Para a administração pública Então escapou De um caiu no outro Não tem jeito De escapar É a LDO A aprovada Também tem que ser Considerada Já existiu Um planejamento E o PPA em vigor Esse PPA em vigor Também Direcionando A nossa E a LDO Direcionando A elaboração Da nossa lua Ainda Estudos E estimativas Com relação A receita Isso aqui É importantíssimo Para vocês Que trabalham Com orçamento Vejam As previsões Das receitas LRF Observarão As normas técnicas Ilegais E considerarão Os efeitos As alterações Da legislação A variação Do índice De preço Crescimento econômico Fazer uma projeção Mais próxima Da realidade Quanto que eu arrecadei Nos últimos anos Tanto Ah, mas teve um estudo Da planta da cidade Então vai aumentar O IPTU Então é um projeto Mais Não tem milagre De um ano para o outro O IPTU Subir 50% Se não Não foi feito nada Então fazer um estudo Bem abalizado Ainda Parágrafo Terceiro O poder executivo De cada ente Colocará A disposição Dos demais No caso aqui Do legislativo É importante Para fazer As previsões Do legislativo No mínimo 30 dias Antes do prazo Para encaminhamento Das suas propostas Então O executivo Tem por obrigação Dizer por legislativo Para ele fazer A proposta orçamentária Também Ainda com relação A LOA E os demais Instrumentos De planejamento Outros pontos A metodologia Na elaboração Da LOA Tem que ficar Esperto A programação De ações priorizadas A renúncia De receita E a margem De expansão Da despesa Tem que ficar Esperto Com isso O que deve ser Observado na LOA Vejam Renúncia De receita Margem De expansão Uma coisa Que os servidores Públicos Do Paraná Lá falavam Nos seus embates Com o governador Diziam Mas escuta O governador Não sabia Que ia ter aumento Estava lá Escrito Que ia ter aumento Como é que ele Diz que não tem Orçamento Ele sabia Então É claro Que a economia Está pegando Todo mundo Mas Margem De expansão Ainda Os programas A serem incluídos Na LOA Preciso estar Previamente Aprovados No PPA Não tem escape Ah e se não está Você tem que alterar O PPA Aliás nós estávamos Conversando com a Nossa presidenta Ela na sua fala Também citou Os gestores Que estão aqui Hoje Participando Eles vão entrar O ano que vem Com o PPA Que o gestor Anterior fez Não tenho dúvidas Contra isso Ah mas eu quero Fazer Eu quero executar Eu quero melhorar A administração pública Pode? Claro que pode Então você vai apresentar Um projeto De alteração Do orçamento E lembrar Que se aquilo Não está no PPA E na LDO Você vai ter que apresentar Um projeto De estruturação Do PPA E da LDO Já nesse ano Para poder Aprovar Casando um com o outro Porque senão Vai dar Para se aprovar Só a LOA Deixar o PPA Ele der ovo Está irregular Tem que estar Nos três Dá para alterar? Claro que dá Eu lembro muito bem Do primeiro governo Lula Primeiro mandato Do governo Lula Ele Como compromisso De campanha Ele dizia Se for eleito Vamos combater a fome Vamos combater a fome Ele entrou no governo Primeira ação dele Foi criar o quê? O fome zero Que não estava no PPA Do governo federal Mas ele incluiu E saiu gastando dinheiro Com o fome zero Excelente programa Aliás Eu vi uma vez Na carrocinha De cachorro quente Que o nome Era fome zero Eu falei Esse sim Acaba com a fome Mas Vamos lá Com relação A estimativa Das receitas De um modo geral O que eu tenho Que estar cuidando Uma das formas De se projetar Os valores Da arrecadação É a utilização Do modelo incremental Na estimativa Das receitas Orçamentárias Essa metodologia Corrige valores Arrecadados Pelos índices De preço Quantidade De legislação Da seguinte forma Então pego a base De cálculo Vez o índice De preço Vez o índice De quantidade Vez o efeito Da legislação Se existir Fazendo uma projeção Adequada Alguns Alguns parâmetros Para se fazer A projeção Então Vamos fazer A projeção Do ISS O que eu tenho Que ver Série histórica Desde que eu não tenha Mudança na legislação Série histórica Vamos fazer A projeção Do FPM Apesar que o FPM Já vem projetado Então Governo central Não divulgou A projeção Mas você vai pegar O que? Regra baseada Em critérios Como população E renda Tranquilo Então Algumas regrinhas Que você pode Estar utilizando Para fazer As suas projeções Pessoal em cargos A despesa Então Pega salários E benefícios As correções Pela Preço E monedicídio Se existir Data base Enfim Ainda Autonomia De corte Baixa Limitada De cortes Temporais Cargos temporais Enfim Tudo que eu promover Com relação A folha de pagamento E por fim Choques Ou outros Ajustes Inesperados Ação trabalhista Ficar preparado Para isso também Então alguns pontos Que dá para Usar como base Para fazer essa projeção E A partir desse slide Eu não falo mais nada Esse é o último slide Como eu disse Para vocês Eu não marquei O horário de início Mas agora são 10 horas e 46 minutos Horário local Porque o meu relógio Está errado E a partir desse momento Eu estou à disposição Para nós Se for o caso Promovermos o debate E se não tivermos O pessoal da Enfoco Vai colocar Essa apresentação À disposição Nós temos o site Do Enfoco Que tem lá Um fale conosco Eu acho que tem Se for o caso Podem mandar dúvidas Que com a maior Tranquilidade Nós estaremos Contribuindo Para o processo Ok E por fim O esforço Não chama qualquer um Estar aqui hoje Não é para qualquer um Não é Porque eu conheço Gente que diz É Vou ganhar mais Vou subir de nível No meu cargo Se eu fizer esse curso Não Ah Então deixa Para que me incomodar Eu já estou no final de carreira Para que me incomodar Eu já estou no redutor Já escutei gente Falar Estou no redutor Para que me incomodar Não O esforço Chama para os melhores Não é à toa Que os senhores Estão aqui Como Ferramentas De alteração Da situação Do município Dos senhores Ok Muito obrigado E estou à disposição Caso alguém tenha uma pergunta A fazer ao professor Pode levantar a mão Então Então dessa forma Convido o conselheiro Analu Para o encerramento Tem nenhuma pergunta? Quem tiver Aproveita o momento Porque é tão legal E é difícil A gente ter Essa oportunidade De ter um professor Com o nível Do professor Márcio Não Pois não Prefeito Bom dia Bom dia a todos Por seu máximo Prazer Estar aqui Também participando Dessa sua palestra Analu Parabéns Mais uma vez Pela oportunidade Que você nos dá Aos novos gestores As novas equipes Eu gostaria muito Que nós Que somos do interior Tivesse A oportunidade De termos Bons técnicos Nós temos Muita dificuldade Professor E essa sua palestra Vem Nos enriquecer Mesmo Rápida Mas isso Nos traz um pouco mais Desclarecimento Os municípios Brasileiros Hoje estamos Passando Por momentos Críticos A política Brasileira Desacreditada A economia Na situação Que se encontra Péssimos políticos A classe política Em sua maioria Desacreditada Mas a população Está dando Oportunidade Aqueles que querem Continuar Prilhando Pela política Acredito eu Que a situação Do nosso país Que vivemos De corrupção De descrédito Cabe muito a nós Novos gestores Novos vereadores E também Alguns gestores E vereadores Que permanece No mandato De aplicarmos O recurso Corretamente Por pouco que se sejam Mas se eles Foram aplicados Corretamente Para a população Cumprindo a legislação Que essa legislação Presidente Que o Brasil Temos muitos Órgãos De fiscalizações Mas falta Fazer cumprir Fazendo A lei Chegar de imediato Nós temos Gestores Que passaram Pelos municípios Com 20 anos Respondendo processo Ações agora Sendo Isso é difícil Porque é a população Que paga E o nosso município Não é diferente Nós vivemos Num município Que ele Tem Cinco Comunidade Urbana São cinco Municípios Em um só As deficiências As dificuldades Em todas As regiões Todas Todas As sensações Estamos pegando O município Com a dívida Astronômica Para vocês Terem uma ideia Nós fizemos Um levantamento Agora do nosso município Com a nossa Comissão De transição E nós chegamos No nosso município Porto Aque Com professores Em média Ganhando Quatro mil E cem reais Maior Do que O pagamento Do estado E de que O município De Rio Branco É a capital Nós temos Professores Que ganham Oito mil reais No município Porto Aque Por irresponsabilidade De alguns Ex-gestores E de alguns Vereadores Para se beneficiarem Criarem Planos E mais planos E mais planos E hoje o município Da educação Do social Do transporte Da merenda Escolar Das áreas De lazer E nós inviabilizados E eu quero Parabenizar Nalu Mais uma vez A você Como presidente Do tribunal Aos demais Pegar um técnico Pagando mil e trezentos reais É inadmissível É difícil E aí nós vamos Buscar você Na lua aqui Você tem uma excelente Equipe Se juntando Nós a vocês Parabéns Professor Quanto nós Gostaríamos Se pudesse levar O professor Para nos dar Uma palestra Lá no nosso município A nossa equipe Mas aqui já Estamos contemplados Muito obrigado Parabéns Um bom dia a todos Felicidade Obrigada Obrigada Prefeito Passo Presidente Deixa eu só Responder o nosso prefeito Como dizem lá Na Direita e resposta Prefeito Parabéns pela coragem Tá ok Você falou Um negócio Muito importante Nós temos Infelizmente No meio Dessa classe política Algumas pessoas Que tem denegrido A imagem Não são todos Eu encontro Pessoas que são Abnegadas Pessoas que entraram Com bens na política E saíram pobres Porque elas faziam A política E ainda tinham que Atender a assistência social Que tiraram dinheiro Do bolso delas Eu conheço Empresários Que deixaram a política E falaram assim Porque senão Eu vou quebrar Porque eu estou Só cuidando da política E deixando A minha fábrica De lado Então Parabéns Por essa coragem Algumas pessoas Presidente Me falam assim Ah Marcio Você é professor Conhece aí Não sei quantas mil pessoas Tinha lá um facebook Que eu não sei quantas Pessoas seguindo Por que você não sai candidato Eu falo Deus me livre Eu não quero saber disso Para mim não As pessoas menos avisadas Dizem assim Ah por que você Não Eu falo Não Porque isso aí é para maluco É para maluco É para cara corajoso Não é para qualquer um Sabe por quê Porque invariavelmente Aí no teu município Você pode fazer A melhor gestão Do Brasil O teu adversário político Vai falar mal de você Então não se preocupe Com as pessoas Que não querem colaborar Chame a população Para o teu lado Mostre Tem um livro Casais inteligentes Enriquecem junto Acho que é do Serbase Que ele fala Que o diálogo É melhor É melhor Tônica Para você fazer as coisas Então muitas coisas Você não vai conseguir fazer Mas mostre para a população População Eu não estou podendo fazer isso Por causa disso A população vai entender Agora no momento Que você não fizer Vamos dizer Olha lá Entrou na prefeitura Já esqueceu de nós Então Mostre para a população O que você está fazendo E parabéns pela coragem Eu não tenho essa coragem De ser gestor público Porque eu talvez Não tenha preparo psicológico Para fazer a coisa certa E mesmo escutar A crítica do meu adversário Que eu não sei Se eu não pularia No pescoço do cara Mas Daria muito certo Então parabéns E faça uma boa gestão Nós estamos passando O Brasil a limpo Nós estamos no momento Que nós estamos passando O Brasil a limpo Então faça uma boa gestão Com muito diálogo Com a população Bom dia a todos Especialmente ao palestrante O Márcio José Assunção Eu gostei muito da palestra Aprendi algumas coisas Muitas Muitas eu já tinha Porque eu sou vereador Aqui Meu nome é Manuel Lima Sou vereador Até 31 de dezembro Sou vereador Aqui no município Senador Guilmar Fica a 24 quilômetros Aqui da capital E Passei quatro anos Estudando isso aí Porque Quem quer Fazer o melhor Quem quer Se doar E quem quer Fazer o melhor Pela sua cidade Tem que estudar E Infelizmente O meu município Ele tem mais de Felizmente Ele tem mais de 20 mil habitantes Mas infelizmente Ele ainda não tem Um plano diretor Que é obrigado Pelo estatuto da cidade Nós não temos Como Nós também não temos Uma lei de uso E ocupação do solo Que é pré-requisito Para ter o plano diretor Uma cidade que cresceu Desordenada Temos vários problemas Só tem uma ideia Na principal avenida Nós temos Com os comerciantes Que eles ocupam a avenida Com o seu negócio ali Dificultando A passagem Dos transeuntes Dos pedestres O cara tem um hotel Numa esquina E abre Por exemplo Um bar Por quê? Porque nós não temos Um plano diretor Nós não temos Uma lei de uso A ocupação do solo Que aponte Para o planejamento Da cidade Na verdade E Na nossa cidade Infelizmente Nós cheguei ao ponto De a gente anular Uma sessão Porque a LDO Ela foi aprovada Sem a audiência pública Ter sido realizada Entrei no Ministério Público E foi E o Ministério Público Ajuizou E o juiz Decretou a anulação Daquela sessão Então Tudo que o senhor falou Realmente tem a ver E parabéns E dizer o seguinte Que O novo gestor Ele está até aqui O doutor André Maia Um jovem Não só por ser jovem Mas que tem uma visão De futuro Está naquela linha Lá Da rua Como é o nome da rua Lá? Visconde de Guarapuava Visconde de Guarapuava Pensa longe Está com o planejamento Se eu tenho ideia Na minha cidade O prefeito Um dia desse Que chegou A LDO Aprovamos Na sessão passada Ainda não chegou a Lua Já está para iniciar O recesso Então Assim E sem nenhuma Vinculação Entre PPA LDO E Lua Você vai para LDO Os caras Estou com PPA Aqui da cidade Lindo Maravilhoso Coisas Fantásticas Mas que Acho que 30 20 a 30% Foram realizadas Ações foram realizadas Então é lamentável Que nem o senhor falou Falta de planejamento Mas houve planejamento Entre aspas Só para ficar no papel Então é isso É lamentável E quero aqui Parabenizá-lo Pela Pela sua palestra Muito obrigado Obrigado Vereador Obrigado pelas suas palavras E Você não Vai continuar Como vereador Não Mas pense em Dado ao teu preparo Pense em você Continuar em movimentos Sociais De controle social De repente Associação de bairro Observatório social Enfim Alguma coisa Que você possa Contribuir Com esse teu conhecimento Para o novo gestor E mais uma vez Volto a frisar Veja a coragem De ser vereador De ser prefeito Para esses caras São cabra bão mesmo Não é para qualquer um O cara é maluco Vamos falar assim O cara é maluco Veja o trabalho Você falou Que você passou Quatro anos Estudando Para poder fazer isso Você Está mais do que certo Você Estava lá Para aprovar Leis E não para referendar Como falou a nossa Presidente Simplesmente dizer Amém Poder Executivo Amém Amém Não Você estava lá Para ser combativo Dentro do bom combate Não Se aí Governo Soi contra Não é por aí Fazer o bom combate Se é bom O projeto Apoio Se não é bom Eu vou No Ministério Público Se for o caso Então o caminho É esse E a interação Entre os poderes Os prefeitos Que estão aqui Eu nunca fui político E como disse Não pretendo Depois de 51 anos Já não vou mais ser mesmo Mas Essa conversa Com o Legislativo Essa interação Com o Legislativo É extremamente importante Tirando a questão política Porque nós sabemos Que tem a política partidária E outras coisas Não é o que nós estamos Mas essa interação De órgãos Órgãos Executivo O Legislativo E certa vez Vereador Eu conversei com Um presidente De Câmara E ele veio me falar Assim Márcio Eu tenho Cinco fazendas Ele é um fazendeiro Ele tinha Cinco fazendas E ele disse Eu estou com Todas as minhas fazendas Bloqueadas Eu não posso matar Um bezerro Para fazer um churrasco Para os amigos Por quê? Porque eu fui Presidente da Câmara Ordenador de despesas Ordenei uma despesa Que estava Não muito bacana O Ministério Público Pegou aquilo O Ministério Público Estadual Pegou Mandou bloquear As minhas cinco fazendas Ele falou assim Perdão na palavra Se aquela promotora Tivesse pedido Aquela porcaria Eram 80 mil reais Se aquela porcaria De 80 mil reais Eu pagava na hora Tirava Agora eu estou com As minhas cinco fazendas Bloqueadas Então Nós temos que pensar Também Que enquanto gestores Nós temos sim Uma espada Sob a nossa cabeça O tribunal Está aqui para fiscalizar Bem falou A nossa presidente O papel do tribunal Antes de tudo É orientar Mas o tribunal Não se esquiva De pegar o gestor Que não faz a coisa certa Então os gestores Além de fazer Essa coisa certa Lembre-se Que você também É um cidadão Que está voltando Deixando de ser vereador Está voltando Para a comunidade Como cidadão comum Vamos dizer assim E que você será cobrado Pelos teus atos Cometidos no passado Então precisamos Ter esse cuidado E pensar Na nossa família Pensar no nosso bem E pensar na comunidade E como bem fez O nosso vereador Parabéns Bom dia Eu sou o professor João Paulo Lá do município de Porto Aque Primeiramente eu quero agradecer A Deus Por essa oportunidade E segundo eu quero agradecer A senhora Na Lugovê Está de parabéns Toda vez que eu vim Atrás Do tribunal de contas Sempre Me auxiliou E agradecer a você Mas que cada dia Hoje eu vim Com muitas dúvidas A sua palestra Foi maravilhosa E que Deus possa abençoar Muito obrigado Amém Professor Obrigado Presidente Dois minutinhos Professor Obrigado Pela sua participação Eu como professor Gosto de ver Os professores Envolvidos Nesta luta Eu sempre digo Para os meus alunos Que O universitário O pessoal Que está no meio Acadêmico Deveria ter obrigação De se envolver Nessa luta Porque são pessoas Que são privilegiadas Em relação A população Como um todo Conseguiram chegar Nos bancos escolares Na universidade Então nós deveríamos Sempre fomentar Esse debate Obrigado pela tua participação Fomente nos nossos alunos A democracia Eu não sei qual o nível Que você ministra a aula Mas fomente nos teus alunos A democracia Fomente nos teus alunos A dúvida E essa cidadania Porque Ele que está lá hoje Como criança Amanhã ele vai estar aqui Sentado como vereador Quem sabe até como Presidente do Tribunal de Contas Não é isso? Então fomente isso aí Nas nossas crianças Está ok? Doutor Marcio Só para Assim Eu sempre amei Ser professor Sempre Mas aí eu tive um sonho Um dia ser vereador Do meu município Aí desde o Penúltimo encontro Que a gente vem Do Tribunal de Contas Mais a responsabilidade Com a população Mais do que o senhor Se expressou Aí eu já Confesso para você Que eu já estou pensando Duas vezes Realmente Não voltar para uma sala de aula Porque o trabalho Não é fácil Mas Trabalho não chama Qualquer um Trabalho chama os bons Só Só os bons Não é qualquer um Presidente Por favor Bom dia a todos Bom dia para Presidente Na lei do governo Que foi inegavelmente Um excelente deputado Estadual E Parabéns todo especial Seja muito bem-vindo Ao Acre A sua palestra Foi muito enriquecedora Muito positiva Agora Estou consertar E o grande Um dos grandes Desculpado De tudo isso Foi Sem sombra De dúvida Não a Ana Lugovia Mas o Tribunal De Contas Do Estado Do Acre Que não teve A responsabilidade E a capacidade De Proibir Que o cidadão James Pereira da Silva Que é meu amigo Particular Conhecido com o prefeito James Gomes Saísse candidato Em 2012 Porque ele não Prestou conta Presidente Na Lugovia Do exercício De 2009 Primeiro ano De mandato dele Eu fazia parte Da equipe dele Como secretário Ele não prestou conta E aí A procrastinação Do Tribunal De Contas A fragilidade E incompetência Do Ministério Público Do Estado Do Acre E aí eu tive Vários embates Como jornalista Como dono De um jornalzinho Impresso No município Com a nossa promotora Eliane Missal Eu estou falando Para vocês aqui Eu já falei Para o James Já falei Para a promotora Já falei Para o juiz E na sexta-feira Foi a diplomação Presidente Na Lugovia Do André Maia Júte os vereadores Eleitos E os suplentes O juiz Fez a coisa Mais linda No discurso dele Mas ontem Eu fui ouvir O discurso dele E cheguei A seguinte conclusão André Eu estou defeito Em tudo Mas ele Como juiz Ele também Foi omisso Porque ele sabia Porque nós denunciarmos O jornal Está lá No Ministério Público Dessa altura De inquérito O Quinaria Notícias O meu jornal Bem De tudo Que é processo Mas não saíram do campo Essa falta De celeridade Favorece O gestor irresponsável O ladrão Do erário público Foi o que aconteceu Nesse município Está acabado Nada Que vai tirar O nosso ânimo Eu vou ser secretário Deu André Já me convidou Para ser secretário De comunicação Nada vai tirar O nosso ânimo De nós botarmos aqui Nós queremos voltar aqui No Tribunal de Contas E dizer Está em ordem As finanças Do senador Guilherme Porque a gente vai fazer isso Aqui Está o nosso Secretário De Finanças Secretário de Governo Professor Manoelinho Vai ser secretário De poder remeta Aprendeu bem Está entendendo Precisa gente O que precisa Agora eu peço mesmo Nalu Não sei qual a metodologia Que vocês usam Aqui no Tribunal de Contas Mas tem que ter Uma celeridade maior Só foi julgada Nos james Em oito anos De prefeito Um Exercício De 2010 Ele foi condenado Eu acho que vai ser Vai ser condenado em todos Como a Câmara Também foi condenada Devolveram O Tribunal de Contas Fez o encaminhamento Da prestação De conta Reprovada Do prefeito E do presidente Da Câmara A quem Pagava Um dízimo Que eu denominei assim O dízimo Não O dízimo sagrado O dízimo com Z Aquele que é Dado Em nome de Deus O dízimo com S Que é o da roubalheira Da Cé Vergonha Está entendendo Foi O Tribunal de Contas Reprovou Essa prestação De contas Do ex-vereador Dom Leite Martins Presidente daquela casa E O atual Presidente Foi para lá Isso foi no começo Do ano Para lá Essa prestação De contas E ele não apresentou E nem vai apresentar Para os atuais vereadores Fazer o julgamento Quer dizer Falta Falta Um pouco mais De seriedade Faltação Do Tribunal de Contas Nesse sentido E do Mas principalmente Do Ministério Público Teria que Tem um prazo Tu vai para lá E tu vai nos devolver Vai dar uma posição Para nós aqui Agora Não vai para lá Vai porque Na gaveta Guardou Vai terminar O mandato dele Que ele era Primeiro secretário Presidente Aí ele não quer Tirar aquele direito Tem que botar em votação Que sabe que vai ser Reprovado novamente Então gente Falta Celeridade Por parte do TCR Ora Não julgou nada Ele terminou Oito anos de mandato Depois ele vai embora Não vai ver Nem no Acre Eu faço essa previsão E tenho certeza Que não vai errar Ele vai embora Não vai ficar nem aqui Para ver o estrago Sobrou Para o André Ainda bem que o André É novo É corajoso Tem disposição E vai correr atrás Para consertar a coisa Vamos consertar Vamos deixar acabar O nosso município De jeito nenhum Era isso que eu queria Colocar e pedir Dentro de todos Os conhecimentos Que você tem Que você passou Para nós Foi maravilhoso Fantástico Parabéns Parabéns Paraná Que é um estado Que luta A república Funciona É um ouro no ar Que bom Mas é assim mesmo Que funciona Muito obrigado Parabéns Márcio Pela sua palestra Excelente palestra Nalu Desculpa desabafar Mas precisarmos Deixar claro Para os outros Representantes Do município Para saber Como funciona a coisa Está entendendo Para que a gente possa Ter E que o tribunal De contas Do estado do Acre Como dizia Nalu Gouveia Quando deputada Esse tribunal É um faz de contas Agora não é mais não Está agindo E é isso que a gente quer Muito obrigado Presidente Presidente Olha eu não sou Do tribunal De contas Não sou do tribunal De contas Do Acre Mas eu vou defender O tribunal De contas Veja nós temos A questão Do processual Eu sei que o tribunal Sofre com essa questão Processual Nós temos que seguir O rito Nossos trabalhos Viram processo Então existe Um rito processual E se você pular Qualquer fase Desse rito processual Você causa Nulidade no processo Que é muito pior Que volta lá Para a origem E muitas pessoas Dizem Quem tem um bom Advogado Não vai preso Isso dizem Por aí No mundo jurídico Eu sempre vejo Acontecer assim As pessoas Atravessarem Documentos Que muitas vezes Causam A desaceleração Do processo Então não é que o tribunal Não queira julgar É que ele tem Um rito processual Que ele tem que seguir E segundo Que muitas vezes Ele sofre Com essa Chuva De Recursos Que caiu Você falou Do juiz Sérgio Moro Nós temos visto Dia após dia O juiz Sérgio Moro Mesmo Recurso Em cima de recursos Só para tentar Que fulano Ciclano Beltrano Não vá preso E apenas Para complementar Me permita Nossa presidente Vocês têm Uma excelente Oportunidade Na mão Tem um ditado Popular Que diz Em terra Em terra Dessa situação Ele pegava Ele pegava Ele pegava a folha De pagamento E dizia assim Quanto que vale um zero O que vale um zero Nada Então ele pegava Então vou colocar um zero a mais No meu pagamento Colocava Aí o pagamento Ia para a conta dele Acreditava a conta dele Ele pegava Daí quando o pagamento Voltava do banco O arquivo Voltava do banco Ele dizia Quanto que vale um zero Nada Então vou tirar esse zero daqui Já que não vale nada Zero não vale nada É verdade isso Só que é claro O pagamento dele De três Virava trinta Todo mês ele recebia Trinta mil reais É um zerinho a mais Não vale nada Zero Aí ele fez isso Durante dois anos Ele desviou Dos cofres públicos Dois milhões de reais Só que O moleque Novo Bobo Não sabia nem roubar O idiota Começou a ostentar Ganhando três mil Por mês Andando de carro importado BMW É claro Que chamou os olhos Cresceu o olho Resultado Foi pego Eu digo E ele é primo Da minha esposa Eu lembro Em 2007 Eu estava indo Para uma formatura Dentro do carro Minha esposa recebeu Uma ligação Prenderam o Rodrigo Gaeco prendeu o Rodrigo Falei Como assim Prenderam o Rodrigo Eu digo para vocês A família Desse meu primo Ela está Destruída A família Não existe mais Ele está andando Com tornozeleiro Ele não pode ir no mercado Porque todo mundo Chama ele ladrão O pai dele Ele não pode sair de casa Porque dizem que o pai dele Comprou a casa Com o dinheiro que ele roubou Enfim Está destruído Então essas pessoas Que fazem Eu acredito na justiça divina Uma hora ou outra Essas pessoas caem E quando cair Você imagine Como eu disse Eu tenho aqui pessoas Presidente Que são de diversos partidos E provavelmente Alguém vai dizer Que eu estou falando besteira Porque vai defender a pessoa Mas vamos imaginar O Cunha O nosso presidente Lá do Senado Lá da Câmara Alguns anos atrás Era a pessoa Que mandava Hoje ele está Numa cela E imagine A destruição Que isso é Para uma pessoa Se a pessoa É do bem Então Eu digo para você Faça o trabalho Desenvolva o trabalho Faça o certo Vai aparecer Vocês vão se dar bem Vocês vão ser a gestão Que vai ganhar O prêmio destaque do ano Todas aquelas histórias Que tem nos municípios E não se preocupem Que o tribunal de contas Está fazendo o trabalho deles Não tenho dúvida Quanto a isso E que uma hora ou outra Como dizem Eu pego o bicho pelo rabo Vamos pegar esses caras E aí a hora que cair É prisão É desgraça familiar Gente do céu Vocês não sabem Eu vi o meu tio E a minha tia Sentar e chorar Só choravam Bom, eles não faziam Nada mais do que isso Eles perderam Todos os bens que eles tinham Só não perderam a casa Porque a receita Não pode pegar a casa Que você mora Que é o único bem Mas eles perderam tudo Tudo que eles tinham Eles perderam Por conta da bobagem Do moleque lá De 20 anos lá Que achou que podia andar De BMW Ganhando 3 mil por mês Então Uma hora ou outra Isso acontece E aí a desgraça Se abate sobre a família É um negócio terrível Então eu não desejo Isso para ninguém O cara não deveria fazer Isso para não ter que Passar por isso Porque eu vi isso Na nossa família Então nesses 3 pontos Agora pode ter certeza O tribunal está fazendo A por dele Não tenho dúvida Que eu tenho isso Os caras trabalham quietinho Não trabalham falando Eles trabalham ali Só que tem o rito processual Que não tem como fugir Presidente Desculpe Pois não Primeiro Eu quero agradecer ao senhor Eu também sou professora E fico muito feliz Gostei muito da sua didática Gostei muito da sua palestra Pena que aqui Quando a palestra é aqui em Rio Branco Eu fico brava Porque de vez em quando Tenho que sair correndo É um documento O pessoal sabe Por isso que eu prefiro Até nos municípios Porque nos municípios Eu fico sentadinha Prestando atenção A palestra Então, professor Márcio Muito obrigada Muito obrigada de coração Obrigada também A Enfoco Como eu disse Para vocês Essas palestras Que estão fazendo São palestras De alto nível Continuou alto nível Professor Graças a Deus Parabéns A Enfoco Zezinho Deixa eu lhe dizer Você tem toda a razão Toda a razão A Assembleia Legislativa Você começou dizendo assim A Nalu foi uma excelente deputada A Assembleia Legislativa Ela é diferente do Tribunal de Contas Porque o político Ele vive de vender sonhos Ele representa o povo Vai onde está as necessidades E lá na Assembleia O político A Assembleia pode estar mal Esculhambada Não fazer o trabalho dela Mas o político se destaca E foi o que eu fiz na Assembleia Eu sei do trabalho que eu fiz na Assembleia Ninguém Na Assembleia Legislativa De referência de um mandato Eu sei que sempre vai lembrar Inclusive Ficam triste Porque no meio da rua O pessoal Por que você não está lá? Por que você não está lá? Eu conheço Eu sei o que foi que eu fiz Aqui é diferente Aqui não tem isso Aqui não adianta um conselheiro Ser bam, bam, bam Quem aparece É a instituição Lá na Assembleia não Nas câmaras não Se um parlamentar vai bem Ele atropela tudo A instituição pode ir mal Mas ele aparece Aqui não Aqui a instituição tem que estar bem Não adianta você ter conselheiro Do nível do malheiro De conhecimento De tudo Não adianta A instituição Vai mal Se todos não se unirem E você está certo, Zezinho Eu jamais Vou me sentir constrangida E jamais vou me sentir nenhum problema E quando vier uma crítica dessa Quando ela tem razão Porque com relação a senador Guilmar O tribunal foi muito devagar Primeiro Se um prefeito Não mostra Não apresenta a prestação de conta Não tinha que fazer nada Tinha que realmente pedir O valor total no outro dia Os técnicos mandam Para a presidência E a presidência já manda para o relator E a presidência fez isso Os técnicos fizeram isso E aí Tem que questionar Quem era relator Tem que começar a fazer isso Quando eu entrei Há dois anos atrás Aqui Professor Márcio As pessoas Não sabiam Tinha que vir lá De Jordão Para saber Qual era o relator E onde é que estava o processo Quando eu entrei Assumi Com poucos dias Eu disse Bote Abra O sistema E diga Onde está o processo Com quem está E quanto tempo está Está aberto É só a população ver E a população tem que exigir Como você Zezinho Está aberto Pode entrar no site Só não me pergunte Porque eu sou da época Que eu morava Na mascarinha de Moraes Quadra 6 Casa 11 E hoje eu sou www.br Eu faço uma confusão Não me pergunte Mas está lá Há dois anos atrás Professor Márcio O Tribunal de Contas Tinha um péssimo Portal Péssimo De transparência Nós agora fomos avaliados Ficamos em décimo terceiro Ganhando de São Paulo De Minas Gerais E de Rondônia Tinha que ganhar de Rondônia Deu-me livre Se a gente não ganhasse de Rondônia De trinta e poucos tribunais E pode falar amanhã para eles Que eu disse isso Que eu sou competitiva mesmo E fiquei danada Que a gente tinha que estar entre os cinco Por besteira Besteira Não ficamos entre os cinco primeiro Eu sou competitiva Sou competitiva A boa competição Não aquela de passar Na frente Não vendo os princípios Tribunal Ele parece A minha sensação É de uma montanha russa Ele sobe e desce Sobe e desce Sobe e desce Sobe e desce Essa é a minha sensação E não dá mais Para os tribunais De conta Ser e esse Sobe e desce Ele só tem que subir Pela primeira vez Professor Márcio Pergunte a esses meninos E essas meninas Foram mais Viajaram Mais técnicos Do que conselheiro Hoje Tem dois ou três técnicos Viajando Lá Num curso Se capacitando Pela primeira vez Eu saio de novo Zezinho Do mesmo jeito Da Assembleia Legislativa De cabeça erguida Quando eu entro Num canto Eu atropelo Mesmo Não estou nem aí Porque é como eu disse Para vocês Eu sou paga Por dinheiro público Eu sou de uma época Que minha mãe dizia Quem mente rouba E eu morria De medo disso Porque eu tinha que querer Eu ia para a praça E a missa Terminava a oito E eu tinha que pegar O ônibus nove horas Lá para a mascarinha De morais E aí eu tinha Muito pouco tempo Para paquerar Muito tempo Dava só uma rodada Na praça Só dava uma rodada Na praça E eu tinha que dar Uma mentidinha Mentirazinha E aí Quando ela dizia Quem mente rouba Eu me acabava Com aquilo Eu sou dessa época Eu sou dessa época Quem mente Rouba E eu mostrei isso Para as minhas filhas E mostro isso Onde eu estou sentada Saio de novo Com cabeça erguida Do mesmo jeito De quem Viveu Mais de dez anos Sobre ameaça De morte Quem Pela primeira vez Falou nesse estado Sobre narcotráfico E hoje A gente vê Isso aí Essa situação Onde denunciou Um monte de situações Onde o Hidel Brando Foi condenado Pela primeira vez Numa Eu fui a testemunha De acusação Saio do mesmo jeito Desse momento Não o tribunal Mas Quero dizer para vocês Que eu morro de dor Morro de dor Porque eu acho Que o tribunal De contas Não pode viver Nesse tipo de coisa Sobe e desce Sobe e desce Quando está bem lá em cima Aí de repente De novo A gente desce Eu fico muito triste Mas Volto para O meu gabinete Com uma postura Completamente Diferente Com relação aos gestores Eu tenho Até Fico triste Sim Um pouco de pena Quem eu pegar As prefeituras Que eu for ser sorteada Porque eu vou estar Muito mais exigente Eu vou estar Muito mais preparada E eu vou estar Muito mais ágil Como deve ser Um tribunal de contas É inaceitável Que o gestor Que o legislador Que o legislador Deu a capacidade Aos tribunais de contas De cautelar E a gente vê Um conservadorismo Jamais visto Dos tribunais de contas Com relação aos cautelares Um conservadorismo Jamais visto Porque Quem é dono Do processo É o relator Quem é dono Do processo É o relator E aí Esses dias Eu disse Não dá para me tirar Daquele relator Aí tem um tal De um princípio Povo do direito Que adora princípio Tem um princípio aí Que diz Que não pode tirar Eu disse Se morrer Pelo menos Dá para me tirar Aí pode Se ele morrer Posso tirar Aquele processo Mas se não morrer Eu não posso Tem um princípio aí Que diz Então é isso É isso E eu Aí tem Agora também Tenho que defender Algumas situações O tribunal de contas Zezinho Até oito anos Atrás Não Não sei Esses meninos Devem estar Com oito ou nove anos De concurso Por aí Nós não tínhamos Concurso público No tribunal Nós tínhamos Uma equipe Abnegada Abnegada Mas que eram Todos De outros órgãos Já dá problema Porque aqui tem que ter Um princípio maior Que é independência Não teve Ali está um O GU É o chefe da segunda Não teve Uma iniciativa Da DAF Nenhuma Nem Uma Que não foi Feita pela presidência Nem Uma A maioria Inclusive Partiu Da presidência Boa parte Partiu Da presidência Em abrir vários processos Quanto o governo Do estado Que não se abria Abria muito pouco Porque sempre Com as prefeituras Parece que era Muito leão Mas com o governo Do estado Os tribunais Parece que Se encolhem Um pouco Aqui não Não gatinho Mas se encolhem Mas a gente Não deve admitir E uma coisa Eu deixo muito feliz A presidência Do tribunal A independência Todo mundo Sabe Da minhas posturas E muitas Conhecem Meus votos Eu não escondo Mas quando eu Sento na presidência Para fazer Meu trabalho Aí meu filho Não venha Meu amigo Continua amigo Bené Meu amigo Particular Mas se eu For A pessoa Que for sorteada Para Porto Acre Bené Deixa de ser Meu amigo Particular Para ser o gestor De Porto Acre E as exigências Eu vou fazer Eu estou falando Isso Professor Porque o senhor Não me conhece Não me conhece Mas Boa parte Desse pessoal Aqui Me conhecem Profundamente Então Eu tomara Que aconteça Vai depender Muito Desses meninos E dessas meninas Que estão aí De continuar Ao mesmo nível A parte Nós botamos Três pontos Professor Quando eu vim Trabalhar aqui Na presidência Agora que foi A primeira vez Que eu assumi Transparência A gente conseguiu Para ser avaliado E eu Deu nada Por causa De besteira De besteira Não ficamos Entre os três melhores Mas ficamos Décimo terceiro Tá bom Tá mais ou menos Tá muito Mas tá Transparência O outro Foi o Lincoln O Lincoln É nosso sistema De Licitação Esses dias Nós conseguimos Mais de Quase Seis mil De economia Só Em um órgão Dia 21 Eu vou fazer A prestação De contas Internamente Eu vou conversar Com os servidores E a gente Vai mostrar Para eles Só em um órgão Um órgão A gente conseguiu Essa economia E a outra Foi a parte Da normatização Para vocês Terem uma ideia Na parte De normatização Em 27 anos Do tribunal Nós conseguimos Fazer quase 90% Das resoluções Nesse período De dois anos Então eu estou Muito satisfeita Estou satisfeita Queria muito Ter ficado Na escola Na escola De contas Para que a gente Pudesse fazer Aquele trabalho Nos municípios De orientação Mas infelizmente Não deu Porque se eu Não tiver autonomia Também Eu não vou lá Para me queimar Eu só posso Ficar no canto Onde eu posso Ter autonomia Para fazer o trabalho Eu gosto De trabalhar Eu gosto De trabalhar Seis e pouco Eu estou aqui Professor Seis e pouco Seis e pouco Eu já tinha ligado Para a Gabi Pegaram o professor Ele já chegou Pegaram ele Eu sou assim Eu gosto De começar A trabalhar Cedo E eu me empolgo Com quem gosta De trabalhar Não gosto De gente Que não gosta De trabalhar Porque a desonertidade A gente só fala Dos políticos A gente só fala Dos políticos Mas tem servidor Aqui também Que bota Vai Já veio Aqui até De pijama Para bater Ponto E infelizmente O serviço público A gente não pega Essa pessoa Assim no primeiro Na hora Daquele momento E demite Tem servidores Que passaram Para analista E que hoje São auditores Mas que tem Pavô De um processo Da análise Pavô Chora Então são Essas situações Que a gente Tem No dia a dia No dia a dia A gente tem Esses problemas Mas a gente Vai Coisando Então Parabéns Zezinho Eu também Concordo Com você Eu acho Que nós Fomos Muito devagar Muito devagar Não só a gente Mas o Ministério Público Estadual E todas as entidades Na verdade As situações Das prefeituras Estarem do jeito Que estão E Pessoas Como o Bené Como o André Como o Zoom Que está ali Pessoas pegarem As prefeituras De Santa Rosa O Romualdo Do Bujari E o de Santa Rosa Eu não vi Mas De pegarem Prefeituras Como vão pegar Agora Tem outra coisa Vocês também Têm que dar a resposta Eu disse Para vocês Naqueles encontros Que muitos De vocês Não vão ter Nem condição De ter Três ou quatro Pessoas Para vocês Colocarem Como cargo Comissionado Se vocês Não derem Essa resposta Para a população A população Também não vai Crer em vocês Não vai Não tem condição De uma prefeitura Como o Bujari Ter 17 Secretário 17 Secretário Se continuar André Botar 17 Secretário A população Não vai Acreditar Então Vocês Têm um desafio Muito grande De aproveitar Os efetivos Botam os efetivos Para trabalhar Então É essas Situações Esses são Os desafios Muito obrigada Desculpem Pelo Pelo Desabafo Eu estou No final Do ano Então E me deem o direito De alguns exageros Porque eu estou Com 53 anos Trabalhando Aquele problema Dos hormônios Então Da quentura Do frio De tudo De vontade De desvontade Então Me perdoem Certos exageros Mas é porque Realmente Eu tenho Um grave problema Eu não sei Quando é que eu vou Amadurecer Eu até hoje Não amadureci Se eu 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 me envolvo Demais Não tenho limite Para o envolvimento E Acabo Me excedendo Em tudo Então Obrigada Agradecemos A presença De todos E tenham Um excelente dia Agradecimentos Agradecimentos Agradecimentos